24 James é meu primeiro pensamento. Dou meia volta buscando-o pelo quarto, esperando que esteja bem, mas logo descubro que Lily já se prepara para levá-lo a seu quarto. Todos os demais me encaram. Que diabos foi aquilo? Ian é o primeiro a quebrar o silêncio. Ele, Brandon e Winston estão todos boquiabertos. A Ian está parada em um dos lados da sala, braços protegendo o próprio corpo. Castle deve ainda estar no banheiro. Tremo quando alguém toque em meu ombro. Warner. Ele inclina o corpo para perto do meu ouvido, falando bem baixinho para que só eu consiga ouvi-lo. Está ficando tarde, amor, e eu preciso de verdade voltar para a base. Faz uma pausa. E peço perdão por ser tão insistente nessa pergunta, mas tem certeza de que quer mesmo ficar aqui? Ergo o rosto para olhar em seus olhos. Confirmo com a cabeça. Eu preciso conversar com Kenji. Não sei o que os outros acham, mas não quero fazer nada sem Kenji. Exito. Quero dizer, eu posso fazer, se precisar, mas... Sério mesmo, não quero. Warner assente. Concentro ao olhar em um ponto atrás da minha cabeça. Certo. Franze ligeiramente a testa. Espero que um dia você me diga o que acha tão incrível e interessante nele. Em quem? Em Kenji? Ele assente outra vez. Ah. Respondo. Piscando surpresa. Ele é meu melhor amigo. Warner olha para mim. Arqueia uma sobrancelha. Encaro-o de volta. Isso vai ser um problema? Ele observa as próprias mãos, negando com a cabeça. Não, é claro que não. Responde baixinho. Raspa a garganta. Então eu volto amanhã? Mil e trezentas horas. Contando a partir de agora? Warner dá risada. Ergue o olhar. Uma da tarde. Tudo bem. Ele então olha nos meus olhos. Sorri só por um instante antes de dar meia volta e passar pela porta. Sem dizer nada a ninguém. Ian me observa, boquiaberto. Outra vez. Estou... Certo. Estou muito confuso. Brandon diz, piscando. Certo. Então... O que foi que acabou de acontecer? Ele estava sorrindo para você? Sorrindo genuinamente para você? Se quer saber a minha opinião, ele pareceu apaixonado por você. Winston acrescenta, franzindo a testa. Mas isso deve ser só porque minha cabeça está bem zoada, certo? Faço o meu melhor para ficar olhando para a parede. Kenji abre violentamente a porta. Dá um passo para dentro. Sozinho. Você! Diz, apontando para mim. Olhos estreitados. Traga o seu rabo aqui, agora mesmo. Ordena. Você e eu. A gente precisa conversar. Vinte e cinco. Vou me arrastando para perto da porta e Kenji agarra meu braço e me leva para fora. Pouco antes de sairmos, vira-se para trás e grita para todos. Preparem um jantar de vocês. Estamos parados no patamar logo na saída da casa e percebo, pela primeira vez, que há outros lances de escada subindo, indo a algum lugar. Venha, princesa. Kenji pede. Me acompanhe. E subimos. Quatro, cinco lances de escada. Talvez oito. Ou cinquenta. Não tenho a menor ideia. Só sei que, quando chegamos ao topo, pego-me sem fôlego e constrangida por estar sem fôlego. E quando, enfim, sou capaz de inspirar e expirar como um ser humano, arrisco olhar em volta. Incrível. Estamos no telhado, do lado de fora, onde o mundo é totalmente escuro, exceto pelas estrelas e o brilho da lua que alguém dependurou no céu. Às vezes, me pergunto se os planetas ainda existem lá em cima, ainda alinhados, ainda se dando bem uns com os outros esse tempo todo. Talvez pudéssemos aprender uma coisa ou duas com eles. O vento sopra à nossa volta e eu tremo conforme meu corpo se ajusta à temperatura. Vem aqui. Kenji me chama. Aponta para o limite do telhado e se senta ali, pernas balançando no que poderia ser o caminho mais rápido para a morte. Não se preocupe, diz ao ver meu rosto. Não tem problema, eu me sento aqui com certa frequência. Quando finalmente me ajeito ao seu lado, atrevo-me a olhar para baixo. Meus pés estão dependurados no topo do mundo. Kenji passa o braço em volta de mim. Esfrega meu ombro para me manter aquecida. Então, começa. Quando é o grande dia? Já temos uma data definida? O quê? Espanto-me. Do quê? O dia em que você vai deixar de ser uma grande idiota. Esclarece, lançando um olhar duro para mim. Nossa, fico constrangida. Chuto o ar. Pois é, provavelmente nunca vai acontecer. É, você deve estar certa. Cale a boca. Veja, eu não sei onde Adam está. Ele diz. Meu corpo enrijece. Eu me sento. Ele está bem? Vai ficar bem. Kenji responde com um suspiro resignado. Só está super irritado, magoado e constrangido. Toda essa merda emocional. Baixo outra vez o olhar. O braço de Kenji fica solto em volta do meu pescoço e ele me puxa mais para perto, ajeitando-me ao seu lado. Descanso a cabeça em seu peito. Momentos e minutos e memórias crescem e quebram entre nós. Realmente pensei que vocês estivessem em uma relação sólida. Ele, enfim, me diz. Sim. Sussurro em resposta. Eu também. Mais alguns segundos pulam do telhado. Eu sou uma pessoa muito horrível. Digo bem baixinho. É, bem. Kenji suspira. Eu bufo. Solto a cabeça nas mãos. Kenji suspira outra vez. Não se preocupe. Kenji também agiu como um idiota. Respira fundo. Mas caramba, princesa! Olha para mim. Faz que não com a cabeça. Olha outra vez para a noite. Warner? Sério? Ergo o olhar. Do que você está falando? Kenji arqueia uma sobrancelha para mim. Tenho certeza de que você não é nenhuma idiota, então, por favor, não haja como tal. Viro os olhos. Sério. Eu não quero ter essa conversa outra vez. Não estou nem aí se não quer ter essa conversa de novo. Você precisa falar sobre esse assunto. Não pode simplesmente se apaixonar por um cara como o Warner sem me contar o motivo. Preciso ter certeza de que ele não implantou um chip na sua cabeça nem nenhuma merda do tipo. Fico em silêncio por quase um minuto inteiro. Não estou me apaixonando por Warner. Retruco bem baixinho. Claro que não está. Não estou. Insisto. Eu só... Não sei. Suspiro. Não sei o que está acontecendo comigo. Chamam isso de hormônios. Lanço um olhar furioso para ele. Estou falando sério. Eu também. Inclina a cabeça para mim. É tipo biológico e tal. Científico. Talvez suas partes femininas estejam cientificamente confusas. Minhas partes femininas. Ah, desculpa. Kenji finge parecer ofendido. Prefere que eu use a terminologia anatômica adequada? Porque suas partes femininas não me assustam. Bem, não. Obrigada. Consigo dar uma risadinha. Minha tentativa infeliz se desfaz em um suspiro. Deus. Tudo está mudando. Ele só é... Tão diferente. Ouço-me dizendo. Warner. Ele não é o que vocês pensam. É doce. E bondoso. E o pai dele é tão... Tão horrível com ele. Vocês não têm ideia. Minha voz se desfaz quando penso nas cicatrizes que vi nas costas de Warner. E acima de tudo... Não sei. Olho para a escuridão. Ele realmente... Acredita em mim? Deslizo o olhar na direção de Kenji. Isso parece besteira? Kenji lança um olhar duvidoso para mim. Adam também acredita em você. Verdade. Concordo. Olhando de novo para a escuridão. Acho que sim. Que história é essa de achar que sim? Aquele garoto acha que você inventou o ar. Quase sorrio. Não sei de qual versão minha Adam gosta. Hoje não sou mais a mesma pessoa que era nos tempos de escola. Não sou mais aquela garota. Acho que ele quer aquela garota. Elaboro, olhando para Kenji. Acho que ele quer fingir que eu sou a menina que não fala e passa a maior parte do tempo assustada. O tipo de menina que ele precisa proteger e cuidar o tempo todo. Não sei se gosta de quem sou agora. Não sei se é capaz de lidar comigo. Então, assim que abriu a boca, você estilhaçou todos os sonhos dele, certo? Vou empurrar você lá embaixo. Sim, eu entendo porque Adam pode não gostar de você. Vira os olhos. Kenji dá risada. Inclina o corpo para trás e me puxa consigo. Agora o concreto está sob nossas cabeças. O céu nos cerca como uma cortina. É como se eu tivesse sido jogada em um tonel de tinta. Sabe, na verdade faz muito sentido. Kenji enfim admite. O quê? Não sei, quer dizer, você passou basicamente a vida toda presa, não foi? Não ficou a vida toda ocupada tocando em um bando de caras... O quê? Tipo, Adam foi o primeiro cara a ser... Legal com você. Caramba, ele provavelmente foi a primeira pessoa do mundo que foi bondosa com você. E pode tocar em você. E não tem tipo uma aparência ruim. Faz uma pausa. Não posso culpá-la, para ser sincero. E é difícil ficar na solidão. Todos nos sentimos um pouco desesperados de tempos em tempos. Certo. Falo lentamente. Só estou dizendo que acho que faz sentido você ter se apaixonado por ele. Tipo, por acidente. Porque, se não ele, quem mais? Suas opções eram super limitadas. Ah, falo. Agora baixinho. Certo. Por acidente. Tento rir, mas não consigo. Engulo em seco as emoções presas em minha garganta. A essa altura, tem horas que nem sei mais o que é ou não é real. O que quer dizer com isso? Balanço a cabeça. Não sei. Sussurro, sobretudo para mim mesma. Um silêncio pesado se instala. Você realmente o ama? Exito antes de responder. Acho que sim. Não sei. Suspiro. É possível amar alguém e depois parar de amar? Acho que nem sei o que é amor. Kenji expira. Passa a mão pelos cabelos. Puta merda. Sussurra. Você já amou alguém? Pergunto. Virando-me de lado para olhar para ele. Kenji observa o céu. Pisca algumas vezes. Não. Desapontada. Rolo até apoiar as costas de novo no concreto. Ah, isso é deprimente. Kenji fala. Verdade. A gente é uma porcaria. É mesmo. Enfim, conte de novo para mim. Por que você gosta tanto de Warner? Ele, tipo, tirou toda a roupa ou algo assim? O quê? Engasgo. Mas agradeço por estar escuro. Assim ele não consegue me ver enrubecendo. Não. Apresso-me em dizer. Não, ele... Caramba, princesa. Kenji ri duramente. Eu não tinha ideia. Dou um soco em seu braço. Ei, seja boazinha comigo. Protesta, esfregando a mão no ponto inchado. Eu sou mais fraco do que você. Sabe, eu mais ou menos consigo controlar agora. Conto, sorrindo para o céu. Sou capaz de moderar meus níveis de força. Bom para você. Vou comprar um balão para você assim que o mundo parar de cagar em si mesmo. Obrigada. Respondo contente. Você é um bom professor. Eu sou bom em tudo. Brinca. E também humilde. E, além de tudo, muito bonito. Engasgo em uma risada. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Kenji insiste. Mexe-se. Ajeita as mãos atrás da cabeça. Por que você gosta tanto do riquinho? Respiro com dificuldade. Concentro-me na estrela mais brilhante no céu. Gosto de como me sinto comigo mesma quando estou com ele. Falo baixinho. Warner acha que sou forte e inteligente e capaz e realmente valoriza a minha opinião. Ele me faz sentir sua igual. Como se eu pudesse realizar tudo o que ele pode, talvez até mais. E se eu faço alguma coisa incrível, ele nem se surpreende. Simplesmente espera coisas espetaculares vindas de mim. Não me trata como se eu fosse uma menininha frágil e que precisa ser protegida o tempo todo. Kenji bufa. É porque você não é frágil. Diz. Talvez o que todos precisem fazer é se proteger de você. Você é um puta demônio. Quero dizer, tipo, você entende. Um demônio bonitinho. Um demôniozinho que rasga tudo e destrói o planeta e suga a vida das pessoas. Legal. Estou do seu lado. Estou percebendo. Então, qual é? Kenji insiste. Você simplesmente se apaixonou pela personalidade dele? Foi isso? O quê? Nada disso, tipo, nada mesmo tem a ver com o fato de ele ser todo bonitão e essa merda toda e conseguir tocar em você a qualquer momento? Você acha o Warner bonitão? Não foi isso que eu falei. Dou risada. Eu gosto do rosto dele. De fato. E dos toques? Que toques? Kenji me encara com olhos arregalados. Sobrancelhas arqueadas. Eu não sou o Adam, está bem? Não venha se fazendo de inocente para cima de mim. Você me falou que esse cara pode tocar em você e que está afim de você e você claramente está afim dele. E passou a noite na cama dele ontem. Depois eu flagro vocês dois em um closet. Não. Espere aí. Não era closet coisíssima nenhuma. Era o quarto de uma criança. E agora você vem me falar que não rolou nenhum toque? Kenji me encara. É isso que está me dizendo? Não. Sussurro. Meu rosto pegando fogo. Ouça. Só estou tentando dizer que você está crescendo rápido demais. Está ficando toda animadinha com a possibilidade de tocar nas coisas pela primeira vez. Eu só quero ter certeza de que você está observando os regulamentos sanitários. Deixe de ser nojento assim. Ei. Eu só estou cuidando da sua... Kenji. Diga. Respiro fundo. Tento contar as estrelas. O que eu vou fazer? Com relação a quê? Exito. A tudo. Kenji deixa escapar um barulho estranho. Até parece que eu sei. Não quero enfrentar essa situação toda sem você. Sussurro. Ele se aproxima. Quem foi que disse que você vai ter que fazer alguma coisa sem mim? Meu coração deixa de bater por alguns segundos. Encaro-o. Qual é? Ele pergunta. Arquei as sobrancelhas. Você está surpresa? Você vai lutar comigo? Pergunto. Quase sem ar. Vai reagir comigo? Mesmo que seja com o Warner? Kenji abre um sorriso. Olha para o céu. Porra, claro que sim. Diz. Sério? Estou aqui por você, mocinha. É para isso que servem os amigos. Quando voltamos à casa, Castel está parado em um canto, conversando com Winston. Kenji congela na passagem da porta. Eu tinha esquecido que ele ainda não tinha tido a chance de ver Castel em pé. Sinto uma dor sincera quando olho para ele. Sou uma péssima amiga. Só consigo despejar todos os meus problemas em cima dele. Nunca penso sequer em perguntar sobre os problemas dele. Kenji deve estar com a mente tão sobrecarregada. Ele atravessa o cômodo em um torpor. Só para quando está bem perto de Castel. Apoia a mão no ombro dele. Castel dá meia volta. Toda a sala para e assiste. Castel sorri. Assente-o só uma vez. Kenji o puxa em um abraço feroz, abraçando-o só por alguns segundos antes de se afastar. Os dois se olham com algum tipo de reconhecimento silencioso. Castel apoia a mão no braço de Kenji. E sorri. E dá meia volta e sorri para mim. E de repente fico tão feliz, tão aliviada e contente e tomada por alegria por saber que Kenji vai dormir com o coração mais leve esta noite. Sinto como se pudesse explodir de alegria. A porta se abre bruscamente. Eu me viro. Adam entra. Meu coração deixa de bater. Adam sequer olha para mim ao entrar. James? Chama, atravessando a sala. Vamos, maninho, é hora de dormir. James assente e corre para o quarto. Adam o acompanha. A porta fecha, isolando os dois lá dentro. Ele voltou para casa. Castel constata. Parece aliviado. Ninguém fala nada por um instante. Está bem, pessoal. Acho que a gente também já pode se preparar para dormir. Kenji propõe, deslizando o olhar pela sala. Vai até o canto, pega uma pilha de cobertores e vai passando-os. Todo mundo está dormindo no chão? Pergunto. Kenji assente. Sim, diz. Warner não estava errado. É mesmo como uma festa do pijama. Tento dar risada. Não consigo. Todo mundo ajuda a espalhar os cobertores no chão. Winston, Brandon e Ian ficam de um lado da sala, Alia e Lily do outro. Castel dorme no sofá. Kenji aponta para o meio do cômodo. Você e eu vamos ali. Que romântico. Bem que você queria. Onde Adam dorme? Pergunto, baixando a voz. Kenji para no meio do ato de jogar um cobertor no chão. Ergue o olhar. Kent não vai sair de lá. Diz para mim. Ele dorme com James. O pobrezinho tem pesadelos horríveis todas as noites. Ah, digo. Surpresa e com vergonha de mim mesma por não ter lembrado disso. É claro. É claro que tem pesadelos. Kenji também deve saber disso há muito tempo. Eles dormiam todos juntos no ponto ômega. Winston bate a mão no interruptor. As luzes se apagam. Um farfalhar de cobertores ecoa pelo ar. Se eu ouvir algum de vocês conversando, vou pessoalmente pedir a Brandon para chutar-lhes o rosto. Winston avisa. Eu não vou chutar o rosto de ninguém. Chute o seu próprio rosto, Brandon. Eu nem sei por que somos amigos. Por favor, calem a boca. Lily grita em seu canto. Você ouviu a ordem da madame. Winston diz. Todos calem a boca. É você quem está falando, seu idiota. Ian responde. Brandon, por favor, dê um chute na cara dele. Cale a boca, colega. Não vou chutar a cara de... Boa noite, que esta o desejo. Todos param de respirar. Boa noite, senhor. Kenji sussurra. Rolo para o lado, de modo a estar cara a cara com Kenji. Ele sorri para mim no escuro. Eu sorrio em resposta. Boa noite. Balbucio. Ele sorri para mim. Meus olhos se fecham. 27. Adam está me ignorando. Não falou uma palavra sequer sobre ontem. Não entrega nem o mais leve sinal de raiva ou frustração. Conversa com todos. Rê com James. Ajuda a preparar o café da manhã. Também finge que não existo. Tentei desejar bom dia e ele fingiu não me ouvir. Ou pode ser que realmente não tenha ouvido. Talvez tenha conseguido treinar seu cérebro a não me ver ou ouvir mais. Sinto como se meu coração estivesse sendo golpeado. Repentinamente. Mas afinal, o que vocês fazem o dia todo? Pergunto desesperadamente, tentando dar início a uma conversa. Estamos todos sentados no chão, comendo granola. Acordamos tarde. Tomamos o café da manhã tarde. Até agora, ninguém se deu o trabalho de recolher os cobertores e, em tese, Warner deve chegar em mais ou menos uma hora. Nada. É a resposta de Ian. Basicamente, tentamos não morrer. Ah, diz Winston. É um tédio dos infernos, acrescenta Lily. Por quê? Kenji indaga. Você tem algo em mente? Ah, respondo. Não, eu só... Exito. Bem, Warner vai chegar em uma hora, mais ou menos. Então, eu não sabia se... Alguma coisa cai na cozinha. Um pote. Na pia. Talheres voando por todos os lados. Adam entra na sala de estar. Seus olhos. Ele não vai voltar aqui. São essas. Essas são as cinco primeiras palavras que Adam me diz. Mas eu já falei para ele. Tento explicar. Ele vai... Esta casa é minha. Adam me interrompe. Olhos brilhando. Não vou deixar esse cara entrar aqui. Fico encarando-o. Coração batendo forte. Querendo escapar do peito. Nunca pensei que ele seria capaz de me olhar como se me odiasse. Realmente. Realmente me odiasse. Kent, cara. Ouço Kenji dizer. Não. Vamos lá, cara. Não preciso ser assim. Se você quer tanto a presença dele, pode dar o fora da minha casa. Adam diz para mim. Mas ele não vai voltar aqui. Nunca mais. Pisco os olhos. Isso não pode estar acontecendo. Aonde devem ir? Kenji pergunta a ele. Quer que ela fique na sarjeta? Para alguém poder entregá-la e a matarem? Você ficou louco? Depois de tudo o que aconteceu, estou pouco me fodendo. Adam grita. Ela pode ir aonde quiser. Vira-se outra vez para mim, antes de lançar. Quer ficar com ele? Aponta para a porta. Vá lá. Cai a morta. Sinto uma onda de gelo se espalhando pelo meu corpo. Fico parada. Cambaleante. Minhas pernas mostram-se instáveis. Estou a sentindo e nem sei porquê, mas pareço incapaz de parar. Vou à porta. Juliette. Dou meia volta. Muito embora seja Kenji e não Adam, chamando o meu nome. Não vá a lugar nenhum. Ele me pede. Não saia. Isso é ridículo. A situação toda já fugiu do controle. Não se trata mais de apenas uma guerra. Existe ódio puro, autêntico nos olhos de Adam. E sou cegada pela impossibilidade de tudo. Pega com a guarda tão baixa que nem sei como reagir. Jamais poderia esperar algo assim. Jamais poderia ter imaginado que as coisas seriam assim. O verdadeiro Adam não me chutaria assim da sua casa. Não o Adam que eu conheço. O Adam que eu pensava conhecer. Kent? Kenji chama outra vez. Você precisa se acalmar. Não tem nada rolando entre ela e o Warner, está bem? Juliette só está tentando fazer o que pensa ser certo. Quanta merda! Adam explode. Você está falando merda e sabe muito bem disso e é um escroto por negar. Ela esteve esse tempo todo mentindo para mim. Vocês nem estão mais juntos, cara. Não pode culpá-la. A gente nunca terminou. Adam grita. É claro que vocês terminaram. Kenji retruca. Todo mundo no ponto ômega ouviu seu melodrama nas porras dos túneis. Todos nós sabemos que vocês terminaram. Então pare de tentar negar. Aquilo não contou como terminar. Adam insiste com uma voz rouca. A gente ainda se amava. Está bem. Quer saber? Que se dane. Não estou nem aí. Kenji a cena com as mãos. Vira os olhos. Mas a gente está bem no meio de uma guerra agora. Pelo amor do caralho, ela tomou um tiro no peito há poucos dias e quase morreu. Não acha possível que Juliette esteja realmente tentando pensar em algo maior do que apenas vocês dois? Warner é louco, mas ele pode ajudar. Ela olha para aquele psicótico como se estivesse apaixonada por ele. Adam Rosny em resposta. Acha que não sei como ela fica? Acha que eu não saberia? No passado, ela olhava para mim daquele jeito. Eu conheço Juliette. Eu conheço Juliette muito bem. Talvez não conheça. Pare de defendê-la. Você nem sabe o que está falando. Kenji alega. Está agindo como um louco. Eu fui mais feliz quando pensei que ela estivesse morta. Adam retruca. Você não está falando com sinceridade. Não diga coisas assim, cara. Quando se fala esse tipo de merda, pode ser impossível retirar o que disse. Ah, eu estou sendo sincero. Adam afirma. Muito, muitíssimo sincero. Enfim, olha para mim. Punhos cerrados. Olhos brilhando de raiva e angústia e mágoa. Diz diretamente para mim. Pensar que você estava morta era muito melhor. Doía bem menos do que isso. As paredes estão se mexendo. Vejo pontos brilhando. Pisco os olhos para o vazio. Isso não está realmente acontecendo. Digo continuamente a mim mesma. É só um pesadelo horrível. E quando eu acordar, Adam vai ser bondoso e doce e maravilhoso outra vez. Porque ele não é cruel assim. Não comigo. Nunca comigo. Você. Justamente você. Diz para mim. Parecendo sentir asco. Eu confiei em você. Contei para você coisas que jamais deveria ter contado. E agora, você está desviando do seu caminho para jogar tudo outra vez na minha cara. Não acredito que foi capaz de fazer isso comigo. Que se apaixonou por ele. Qual é o seu problema? Pergunta com a voz um tom mais aguda. Quão doente da cabeça alguém precisa estar para isso? Sinto tanto medo de falar. Tanto medo de mexer meus lábios. Estou com tanto medo de me movimentar um centímetro que seja e meu corpo partir no meio e todos virem que meu interior é feito de nada além das lágrimas que estou engolindo agora. Adam nega com a cabeça. Oferece um risinho triste. Perturbado. E você nem tenta negar. É incrível. Diz. Deixe-me em paz, Kent. Kenji, de repente, sugere. A voz dura como a morte. Estou falando sério. Isso não é da sua conta. Você está agindo como um cuzão. Acha que estou me fudendo para o que você pensa? Adam vira-se para ele. Essa briga não é sua, Kenji. O fato de ela ser covarde demais para se expressar não significa que você precise defendê-la. Sinto como se tivesse saído do meu próprio corpo. Como se meu corpo tivesse caído no chão e eu agora olhasse para ele. Vendo Adam se transformar em um ser humano completamente diferente. Cada palavra, cada insulto que ele lança na minha direção parece fraturar meus ossos. Não vou demorar a me transformar em nada além de sangue e um coração batendo. Estou saindo. Adam diz. Vou sair e, quando eu voltar, quero Juliette fora daqui. Não chore. Digo um milhão de vezes a mim mesma. Não chore. Isso não é verdade. Você e eu? Adam continua. Falando comigo usando uma voz tão rouca, tão furiosa. A gente terminou. Acabou. Nunca mais quero ver o seu rosto. Em lugar nenhum deste mundo e definitivamente não na minha própria casa. Ele me encara, peito subindo e descendo furiosamente. Portanto, vá embora. E vá antes de eu voltar. Adam atravessa a sala com passos pesados. Pega um casaco, abre bruscamente a porta. A parede treme quando ele abate. Vinte e oito. Estou parada no meio da sala, olhando para o vazio. De repente, pego-me congelando. Minhas mãos, parecem, tremem. Ou talvez sejam meus ossos. Pode ser que meus ossos estejam tremendo. Movimento-me de maneira mecânica, muito lentamente. Minha cabeça ainda confusa. Pego-me vagamente consciente de que talvez alguém esteja me dizendo alguma coisa, mas continuo concentrada demais em pegar meu casaco porque estou com muito frio. Está muito frio aqui. Realmente preciso da minha jaqueta. E talvez das luvas. Não consigo parar de tremer. Visto o casaco, enfio as mãos nos bolsos. Tenho a sensação de que alguém deve estar falando comigo, mas não consigo ouvir nada atravessando a névoa estranha que abafa meus sentidos. Fecho os punhos e meus dedos tocam uma coisa de plástico. O pager. Quase tinha esquecido. Tiro o do bolso. É uma coisinha preta minúscula. Um retângulo fino e preto com um botão na lateral. Pressiono-o sem pensar. Pressiono-o várias e várias vezes porque fazer isso me acalma, porque de alguma maneira me tranquiliza. Clique, clique. Gosto do movimento repetitivo. Clique. Clique, clique. Não sei o que mais fazer. Clique. Mãos pousam em meus ombros. Dou meia volta. Kestel está parado logo atrás de mim. Olhos pesados de preocupação. Você não vai sair. Avisa. Vamos encontrar uma solução. Vai dar tudo certo. Não. Minha língua é feita de poeira. Meus dentes se desfizeram. Eu tenho que ir embora. Não consigo parar de pressionar o botão nesse page. Clique, clique, clique. Venha se sentar. Kestel me convida. Adam está chateado, mas vai ficar bem. Tenho certeza de que as palavras dele não foram sinceras. Tenho certeza de que foram. Ian o contraria. Kestel lança um olhar duro para ele. Você não pode ir embora. Winston fala. Pensei que fôssemos juntos acabar com alguns inimigos por aí. Você tinha prometido. Verdade. Lily acrescenta, tentando soar animada. Mas seus olhos estão cansados, repuxados com medo e preocupação e percebo que está com medo por mim. Não de mim. Por mim. É a mais estranha das sensações. Clique, clique, clique. Clique, clique. Se você for, ela diz, tentando sorrir. Teremos de viver assim para sempre. E não quero passar o resto da vida com um bando de garotos fedidos. Clique, clique, clique. Não vá. James pede. Parece tão triste, tão sério. Sinto muito por Adam ter sido malvado com você, mas não quero que você morra. E não desejo que estivesse morta. Juro que não. James. O doce James. Seus olhos partem o meu coração. Não posso ficar. Minha voz soa estranha para mim. Dolorosa. Ele realmente estava sendo sincero em suas palavras. Seremos um grupo muito triste se você for embora. Brandon me interrompe. E tenho que concordar com Lily. Não quero viver assim por muito tempo mais. Mas como... A porta principal abre bruscamente. Juliette! Juliette! Dou meia volta. Warner está parado ali. Rosto enrubecido, peito subindo e descendo. Encarando-me como se eu pudesse ser um fantasma. Atravessa a sala antes de eu ter a chance de dizer uma palavra e segura meu rosto nas mãos. Os olhos me analisando. Você está bem? Pergunta. Meu Deus! Você está bem? O que aconteceu? Está tudo bem com você? Ele está aqui. Ele está aqui e eu só quero me desfazer. Mas não me desfaço. Não vou me desfazer. Obrigada. Consigo agradecê-lo. Obrigada por ter vindo. Ele me abraça sem se importar com os sete pares de olhos nos observando. Simplesmente me segura, um braço na altura da cintura, o outro atrás da minha cabeça. Meu rosto está enterrado em seu peito e seu calor agora me é tão familiar. Estranhamente reconfortante. Ele desliza as mãos pelas minhas costas e inclina a cabeça na direção da minha. Qual é o problema, amor? Sussurra. O que aconteceu? Por favor, me diga que... Eu pisco os olhos. Quer que eu a leve de volta? Não respondo. Não sei mais o que quero nem do que preciso. Todos estão me dizendo para ficar, mas esta casa não é deles. Esta casa é de Adam. E já ficou claro que agora ele me odeia. Porém, também não quero deixar meus amigos. Não quero deixar Kenji. Você quer que eu saia? Warner pergunta. Não. Respondo rápido demais. Não. Warner relaxa, mas só um pouquinho. Diga o que quer. Pede desesperado. Diga o que eu posso fazer e eu farei. Esta é, de longe, a merda mais louca que já vi. Kenji comenta. Eu nunca acreditaria em algo assim. Nem em um milhão de anos. Parece uma novela, Ian assente. Mas com atuações piores. Acho meio legal. Winston avalia. Afasta-me mais ou menos, dando meia volta. Todos permanecem nos encarando. Winston é o único com um sorriso no rosto. O que está acontecendo? Warner pergunta a eles. Por que ela parece prestes a chorar? Ninguém responde. Onde está Kent? O Warner indaga. Olhos estreitando enquanto lê nossos rostos. O que ele fez com ela? Ele saiu. Lily conta. Saiu faz um tempinho. Os olhos de Warner escurecem conforme ele processa a informação. Ele então vira-se para mim. Por favor, me diga que você não quer mais ficar aqui. Solto a cabeça nas mãos. Todos querem ajudar. A lutar. Exceto o Adam. Mas eles não podem sair. E não quero deixá-los para trás. Warner suspira. Fecha os olhos. Então fique. Fala com leveza. Se quer assim, fique aqui. Posso sempre vir encontrá-la? Não posso. Respondo. Tenho que ir embora e não tenho mais autorização para voltar aqui. O quê? Raiva. Entrando e saindo de seus olhos. Que história é essa de não ter autorização? Adam não quer mais que eu fique aqui. Tenho que ir embora antes de ele voltar. O maxilar de Warner fica apertado. Ele me encara pelo que parece ser um século. Quase consigo vê-lo pensando. Sua mente trabalhando em um ritmo impossível para encontrar uma solução. Está bem. Enfim diz. Tudo bem. Expira. Kishimoto fala imediatamente, sem em momento algum desfazer nosso contato visual. Presente, senhor. Warner tenta não virar os olhos enquanto gira o rosto na direção de Kenji. Vou acomodar o seu grupo na minha área privada de treinamento na base. Vou precisar de um dia para cuidar dos detalhes. Mas assegurarei que todos tenham fácil acesso para entrarem assim que chegarem. Você vai tornar a si mesmo e a sua equipe invisível e seguir minhas instruções. São livres para ficarem naquela região da base até estarmos prontos para darmos sequência ao primeiro estágio do nosso plano. Uma pausa. Esse arranjo funciona para vocês? Kenji realmente parece enjoado. Porra, não. Por que não? Você vai trancar a gente na sua área privada de treinamento? Kenji pergunta, fazendo aspas no ar. Por que não diz de forma mais direta que vai trancar a gente em uma jaula e matar lentamente? Acha que sou algum idiota? Que motivos eu teria para acreditar em uma merda desse tipo? Eu cuidarei para que se alimentem bem e regularmente. Warner afirma em resposta. A acomodação será simples. Mas não mais simples do que isto aqui. Aponta o dedo para a sala. Esse arranjo vai nos oferecer uma enorme oportunidade de nos reunirmos para estruturar nossos próximos movimentos. Você deve saber que está colocando todo mundo em risco ao ficar no território não regulado. Você e seus amigos estarão mais seguros comigo. Mas por que você faria algo assim? Ian continua curioso. Por que poderia querer nos ajudar e nos alimentar e nos manter vivos? Não faz o menor sentido. Não precisa fazer sentido. É claro que precisa. Lily retruca. Seu olhar é duro, furioso. Não vamos entrar em uma base militar só para sermos mortos. Ela esbraveja. Isso pode ser um truque. Está bem. Warner responde. Está bem o quê? Lily quer saber. Não venha. Ah. Ela pisca os olhos sem parar. Warner vira-se para Kenji. Então você está recusando oficialmente a minha oferta. Sim. Não. Obrigado. Kenji responde. Warner assente. Olha para mim. Melhor irmos então? Mas... Não. Agora estou entrando em pânico. Deslizando o olhar de Warner para Kenji e outra vez de volta para Warner. Não posso simplesmente ir embora. Não posso simplesmente nunca mais voltar a vê-los. Viro-me para Kenji. Você vai simplesmente ficar aqui? Pergunto. E eu nunca mais voltarei a vê-lo? Você pode ficar aqui com a gente. Kenji cruza os braços na altura do peito. Você não precisa ir. Você sabe que eu não posso ficar. Respondo, furiosa e ofendida. Você sabe que Adam estava falando sério e ele vai ficar louco se voltar para casa e eu ainda estiver aqui. Então você simplesmente vai embora. É isso. Kenji pergunta duramente. Vai fugir de todos nós? Aponta para todos. Só porque Adam decidiu ser um cuzão? Está trocando todos nós por Warner? Kenji. Eu não estou. Eu não tenho nenhum lugar para morar. O que eu vou fa... Ficar. Adam vai me jogar na rua. Não, não vai. Não vamos deixar. Eu não vou forçá-lo a nada. Não vou implorar para ele. Deixe-me pelo menos ter um restinho de dignidade. Frustrado, Kenji lança os braços ao ar. Isso é bobagem. Venha comigo. Digo a ele. Por favor, quero que fiquemos juntos. Não podemos. Ele responde. Não podemos correr esse risco. Não sei o que está rolando entre vocês dois. Continua. Apontando para mim e para Warner. Talvez ele realmente seja diferente com você. Não sei, não ligo. Mas não posso colocar todas as nossas vidas em risco com base em emoções e suposições. Talvez ele se importe com você. Mas está pouco se fodendo com o restante de nós. Olha para Warner. Não é? Não é o quê? Warner pede esclarecimentos. Você se importa com algum de nós? Com a nossa sobrevivência? Nosso bem-estar? Não. Kenji quase dá risada. Bem, pelo menos você é sincero. Minha oferta, porém, continua existindo. E você não é idiota a ponto de recusar. Vocês vão todos morrer aqui e sabem disso melhor do que eu. A gente vai correr o risco. Não. Arfo. Kenji? Vai dar tudo certo. Ele me diz. Sua testa está franzida. Os olhos pesados. Tenho certeza de que encontraremos um jeito de voltarmos a nos ver um dia. Faça o que você tem que fazer. Não. Tento dizer. Tento respirar. Meus pulmões estão inchando. Meu coração batendo tão rápido que posso ouvi-lo espancar meus ouvidos. Estou com calor e frio e calor demais e frio demais. E só consigo pensar em não. Não era para acontecer assim. Não era para tudo desmoronar. Não outra vez. Não outra vez. Warner agarra o meu braço. Por favor. Está pedindo. Voz urgente. Em pânico. Por favor. Não faça isso, amor. Preciso que não faça isso. Que droga, Kenji. Explodo. Afastando-me de Warner. Por favor. Pelo amor de Deus. Não seja idiota. Você precisa vir comigo. Eu preciso de você. Eu preciso de algum tipo de garantia, Jota. Kenji está andando de um lado a outro. Mãos nos cabelos. Não posso simplesmente acreditar que tudo vai ficar bem. Viro-me para Warner. Peito subindo e descendo. Punhos cerrados. Dê a eles o que querem. Não me importo com o que seja. Digo. Por favor. Você tem que negociar. Precisa fazer funcionar. Eu preciso dele. Preciso dos meus amigos. Warner passa um bom tempo olhando para mim. Por favor. Sussurro. Ele desvia o olhar. Encara-me outra vez. Enfim, olha nos olhos de Kenji. Suspira. O que você quer? Eu quero um chuveiro quente. Ouço Winston dizer. E aí ele ri. Ele realmente está rindo. Dois dos meus homens estão doentes e feridos. Kenji diz. Imediatamente. Mudando o clima. Sua voz sai dura. Sem sentimentos. Eles precisam de remédios e atenção médica verdadeira. Não queremos ser monitorados. Não queremos ser monitorados. Não queremos toque de recolher. E queremos ser capazes de nos alimentarmos com mais do que aquela comida do Automate. Queremos proteínas. Frutas. Legumes. Refeições de verdade. Queremos acesso direto a chuveiros. Vamos precisar de roupas novas. E queremos permanecer sempre armados. Warner continua parado ao meu lado. Tão parado que quase nem consigo mais ouvi-lo respirar. Minha cabeça pulsa tão forte e meu coração continua acelerado no peito. Mas consegui me acalmar o suficiente para respirar com um pouco mais de facilidade agora. O Warner olha para mim. Continua olhando só por um momento antes de fechar os olhos. Inspira duramente. Ergue o olhar. Tudo bem. Diz. Kenji está encarando-o. Espere aí. O quê? Voltarei amanhã às 14.00 horas para guiá-los aos seus aposentos. Puta merda. Winston está pulando no sofá. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Suas coisas estão prontas? Warner me pergunta. Confirmo balançando a cabeça. Ótimo. Ele responde. Vamos. 29. Warner está segurando a minha mão. Só tenho energia suficiente para me concentrar nesse fato único e estranho enquanto Warner me leva pelas escadas até a garagem. Abre a porta do tanque e me ajuda a entrar antes de fechar a minha porta. Sobe do outro lado do veículo. Liga o motor. Já estamos na estrada e eu só pisquei os olhos umas seis vezes desde que deixamos a casa de Adam. Ainda não consigo acreditar no que acabou de acontecer. Não consigo acreditar que todos vamos trabalhar juntos. Não consigo acreditar que disse a Warner o que fazer e ele me ouviu. Viram-me para olhar para ele. É estranho. Nunca me senti tão segura ou aliviada de estar ao seu lado. Nunca pensei que pudesse me sentir assim com ele. Obrigada. Sussurro. Sentindo-me grata e culpada de alguma forma por tudo o que aconteceu. Por ter deixado Adam para trás. Agora percebo que tomei uma decisão que não tenho como destomar. Meu coração continua partido. Sério. Digo de novo. Muito obrigada. Por ter ido me buscar. Eu agradeço. Por favor. Eu imploro. Pare. Ele pede. Eu fico paralisada. Não tenho estômago para suportar a sua dor. Sinto-a tão fortemente que está me deixando louco. Por favor. Ele me diz. Não fique triste, nem ofendida, nem se sinta culpada. Você não fez nada errado. Desculpa. Também não peça desculpa. Ele diz. Deus, eu só não vou matar Kent por ter feito o que fez porque sei que se eu o matasse só a deixaria mais chateada. Você tem razão. Digo depois de um momento. Mas não é só ele. O quê? Ele pergunta. O que você quer dizer com isso? Eu simplesmente não quero que você mate ninguém. Não é só Adam. Warner deixa escapar uma risada dura. Estronha. Parece quase aliviado. Tem mais alguma exigência? Para ser sincera, não. Não quer me corrigir, então? Não tem uma lista enorme de pontos nos quais preciso trabalhar? Não. Olho pela janela. Tudo é tão sem vida, tão frio, coberto de gelo e neve. Você não tem nada errado. Nada que eu também não tenha. Digo baixinho. E se eu fosse esperta, descobriria um jeito de corrigir essas coisas. Nós dois ficamos em silêncio por algum tempo. A tensão é pesadíssima nesse espaço pequeno. A Aaron? Eu o chamo. Ainda observando o cenário lá fora. Ouço o barulhinho de sua respiração. A hesitação. É a primeira vez que uso seu nome de maneira tão casual. Sim, ele diz. Quero que saiba que não o acho um louco. Digo. O quê? Responde assustado. Não acho que você seja louco. O mundo se transforma em uma mancha enquanto eu o observo pela janela. E não acho que seja um psicopata. Também não acho que seja um monstro doente e perturbado. Não acho que seja um assassino sem coração e não acho que mereça morrer. E não acho que seja patético. Nem idiota. Nem covarde. Não acho que seja nenhuma das coisas que as pessoas dizem de você. Viro-me para olhar para ele. Warner está olhando pelo parabrisa. Ah, não? Sua voz sai tão leve e eu estou com tanto medo que mal consigo ouvi-la. Não. Respondo. Não acho. Só pensei que seria importante deixar isso muito claro. Não estou tentando consertar você. Não acho que precise de conserto. Não estou tentando transformá-lo em outra pessoa. Só quero que seja quem você realmente é. Porque acho que conheço quem você é de verdade. Acho que já vi quem você é de verdade. Warner não diz nada. Seu peito sobe e desce. Eu prossigo. Não estou nem aí para o que dizem de você. Eu o acho uma boa pessoa. Ele agora pisca os olhos aceleradamente. Posso ouvi-lo respirar. Inspirar e expirar. Irregularmente. 30. E não diz nada. Você... Você acredita em mim? Pergunto depois de um momento. Pode sentir que estou dizendo a verdade? Que estou falando com toda a sinceridade? As mãos de Warner agarram fortemente o volante. As articulações dos dedos empalidescem. Ele assente. Só uma vez. 30. Warner não me disse uma única palavra até agora. Estamos no quarto dele. Cortesia de Delalier. A quem Warner rapidamente dispensou. Estar outra vez aqui, neste quarto onde simultaneamente me deparo com medo e conforto, é ao mesmo tempo estranho e familiar. Agora parece certo para mim. É o quarto de Warner. E Warner, para mim, não é mais algo a temer. Esses últimos meses o transformaram diante dos meus olhos. E esses últimos dias foram repletos de revelações das quais ainda estou me recuperando. Não posso negar que agora ele parece diferente para mim. Sinto que o entendo de um jeito que jamais o entendi antes. Ele é como um animal aterrorizado, torturado. Uma criatura que passou a vida toda sendo agredida, abusada, enjaulada. Foi forçado a levar uma vida pela qual jamais pediu e nunca teve oportunidade de escolher outra coisa. E embora tenha recebido todas as habilidades necessárias para matar uma pessoa, é emocionalmente angustiado demais para ser capaz de usar essas mesmas habilidades contra seu próprio pai. O homem que o ensinou a ser um assassino. Porque, de alguma forma, de alguma maneira estranha e inexplicável, ele ainda quer que seu pai o ame. E eu entendo isso. Eu entendo mesmo. De verdade. O que aconteceu? Warner, enfim, pergunta. Estou sentada em sua cama. Ele está de pé perto da porta. Olhos focados na parede. Como assim o que aconteceu? Com Kent, esclarece. Mais cedo, o que ele falou para você? Ah, enrubeço, constrangida. Ele me mandou embora de sua casa. Mas por quê? Estava nervoso. Explico. Porque eu estava defendendo você, por eu tê-lo convidado para voltar. Ah, quase consigo ouvir nossos corações batendo no silêncio entre nós. Você estava me defendendo. Warner, enfim, se dá conta. Sim. Ele não diz nada. Eu não digo nada. Então ele a expulsou porque você estava me defendendo. Warner raciocina. Sim. Foi só isso? Meu coração fica acelerado. De repente, vejo-me nervosa. Não. Tem mais coisa? Sim. Warner pisca, concentrado na parede, sem se mexer. Sério? Confirmo com a cabeça. Ele não diz nada. Ele estava chateado. Sussurro. Porque eu não concordei que você era louco. E ele veio me acusar? Exito. De estar apaixonada por você. Warner expira duramente. Apoia a mão no batente. Meu coração bate com muita força. Os olhos de Warner permanecem totalmente concentrados na parede. E você falou que ele era um idiota. Respire. Não. Warner se vira. Só um pouco. Veja o seu perfil. O levantar e baixar a rítmico de seu peito. Agora ele olha diretamente para a porta e fica claro que o simples ato de falar lhe custa muito. Então você disse a Kent que ele era louco. Disse que ele tinha que estar louco para dizer uma coisa dessas. Não. Não. Ele ecoa. Tento não me mexer. Warner respira um ar dificultoso. Trêmulo. O que você disse a ele então? Sete segundos morrem entre nós. Nada. Sussurro. Warner fica paralisado. Eu nem respiro. Ninguém fala pelo que parece ser uma eternidade. É claro. É claro. Warner, enfim, diz. Parece pálido, instável. Você não disse nada, é claro. Ah, Aaron. Eu me levanto. Tenho muitas coisas a fazer antes de amanhã. Ele diz. Especialmente se seus amigos forem se unir a nós na base. Suas mãos tremem no segundo que ele leva para alcançar a porta. Perdoe-me, mas preciso ir. Diz. 31. Decido tomar um banho de banheira. Nunca na vida tomei um banho de banheira. Vou fuçando nas coisas do banheiro, enquanto a banheira enche de água quente e encontro pilhas e mais pilhas de sabonetes perfumados. De todo tipo. De todo tamanho. Cada barra é envolvida por um pedaço espesso de pergaminho preso com um barbante. Tem pequenas etiquetas presas em cada embrulho para distinguir uma fragrância da outra. Pego um deles. Madre Silva. Agarro o sabonete e só consigo pensar em como era diferente tomar banho no ponto ômega. Não tínhamos nada refinado assim. Os baninetes eram fortes e tinham um cheiro estranho e bastante ineficaz. Kenji costumava levá-los às nossas sessões de treino e partir em pedacinhos para jogar em mim, quando eu não conseguia me concentrar. Lembrar disso me deixa inexplicavelmente emotiva. Meu coração incha quando penso que meus amigos estarão aqui amanhã. Vai mesmo acontecer, eu acho. Seremos irrefreáveis, todos nós juntos. Mal vejo a hora. Observo o rótulo com mais atenção. Notas principais de jasmin e nuances de uva. Notas leves de lilás, madresilva, rosa e canela. Flor de laranjeira e talco completam a fragrância. Parece maravilhoso. Roubo um dos sabonetes de Warner. Estou banhada e usando roupas limpas. Fico fungando a minha pele. Positivamente surpresa com como é bom cheirar a flores. Nunca tive cheiro de nada antes. Não consigo parar de passar os dedos nos braços e me maravilhar com a diferença que uma boa barra de sabonete é capaz de fazer. Nunca me senti tão limpa na vida. Não sabia que um sabonete podia fazer tanto espuma nem reagir tão bem ao meu corpo. O único sabão que usei antes sempre deixava minha pele ressecada e eu me senti-lo desconfortável por algumas horas. Mas esse aqui é diferente. Maravilhoso. Deixou minha pele suave e macia e tão fresca. Também não tenho absolutamente nada para fazer. Sinto-me na cama de Warner. Ajeito os pés debaixo do corpo. Olho para a porta de seu escritório. Fico tão tentada a ver se está destrancada. Minha consciência todavia é mais forte. Com um suspiro, afundo-me nos travesseiros. Chuto os cobertores e me aninho debaixo deles. Fecho os olhos. Minha cabeça é imediatamente tomada por imagens do rosto furioso de Adam. Seus punhos tremendo. Suas palavras dolorosas. Tento afastar as memórias, mas sou incapaz. Meus olhos se abrem bruscamente. Eu me pergunto se voltarei a vê-lo. Se voltarei a ver James. Talvez Adam quisesse justamente isso. Ele pode voltar à vida com seu irmão agora. Não terá de se preocupar com dividir seus alimentos limitados com outras oito pessoas e assim será capaz de viver muito mais tempo. Mas e depois? Não consigo não pensar nisso. Ele vai estar totalmente sozinho. Sem alimento. Sem amigos. Sem dinheiro. Só de pensar já sinto meu coração partir. Pensar nele lutando para encontrar um jeito de viver. De cuidar do irmão. Porque muito embora Adam pareça me odiar agora, acho que esse sentimento jamais será recíproco. Nem sei se entendi o que acabou de acontecer entre nós. Parece impossível que Adam e eu possamos sofrer essa fissura e nos separarmos tão abruptamente. Eu me importo demais com ele. Ele estava lá por mim quando não havia mais ninguém. Ele me deu esperança quando mais precisei dela. Ele me amou quando ninguém mais me amava. Não é alguém que eu queira pagar da minha vida. Quero Adam por perto. Quero meu amigo de volta. Contudo, agora começo a perceber que Kenji estava certo. Adam foi a primeira e única pessoa a me mostrar compaixão. A primeira e... A época... Única pessoa capaz de tocar em mim. Fiquei impressionada. Aquilo parecia impossível. Peguei-me totalmente convencida de que o destino havia nos unido. Sua tatuagem era a imagem perfeita dos meus sonhos. Pensei que se tratasse de nós. Do meu escape. Do nosso felizes para sempre. E foi. E não foi. Quero rir da minha própria cegueira. Ela nos ligou. Agora percebo. Aquela tatuagem. Ela me uniu a Adam, mas não porque nascemos destinados um para o outro. Não por ele ser meu voo rumo à liberdade. Mas porque temos uma ligação maior entre nós. Um tipo de esperança que nenhum de nós era capaz de enxergar. Warner. Um pássaro branco com listras douradas com uma coroa na cabeça. Um garoto de pele clara e cabelos dourados. O líder do setor 45. Sempre foi ele. Sempre. A ligação. Warner, o irmão de Adam. Meu captor e agora camarada. Ele inadvertidamente me uniu a Adam. E estar com Adam me deu um novo tipo de força. Eu continuava amedrontada e muito ferida. E Adam se importou comigo. Me deu motivo para me defender quando eu me sentia enfraquecida demais para perceber que sempre tive motivos suficientes. Foi afeição e um desejo desesperado por ligação física. Duas coisas das quais fui tão privada e as quais não me eram nada familiar. Eu não tinha nada para comparar com essas novas experiências. Obviamente pensei estar apaixonada. Mas embora eu não saiba de muita coisa, sei que, se Adam realmente me amasse, não teria me tratado como me tratou hoje. Não preferiria que eu estivesse morta. Sei disso porque já vi prova do oposto. Porque eu estava morrendo. E o Warner não podia me deixar morrer. Estava furioso e ferido e tinha todos os motivos para se sentir amargurado. Eu tinha acabado de rasgar seu coração. Deixei que ele pensasse que nossa relação resultaria em alguma coisa. Deixei-o confessar seus sentimentos mais profundos para mim. Deixei-o tocar de maneiras que nem Adam me tocara. Não pedia a ele para parar. Cada centímetro do meu corpo dizia sim. E aí eu afastei tudo. Porque estava com medo e confusa e em conflito. Por causa de Adam. O Warner me falou que me amava. E em resposta, insultei-o, menti para ele e gritei com ele e o afastei de mim. E quando ele teve a chance de se distanciar e me observar, não fez isso. Encontrou um jeito de salvar a minha vida. Sem cobranças em troca. Sem expectativas. Acreditando plenamente que eu estava apaixonada por outra pessoa. E que salvar a minha vida me tornaria íntegra outra vez. Só para eu então me entregar a outro garoto. E agora não posso dizer que sei o que Adam faria se eu estivesse morrendo bem à sua frente. Não sei se ele salvaria a minha vida. E essa incerteza por si só já me faz ter certeza de que alguma coisa não estava certa entre nós. Talvez não fosse real. Talvez nós dois tenhamos nos apaixonado pela ilusão de algo mais. 32 Meus olhos se abrem bruscamente. Tudo está escuro como asfalto. Silencioso. Sento-me rapidamente demais na cama. Devo ter dormido. Não tenho ideia de que horas são, mas uma rápida olhada pelo quarto deixa claro que o Warner não se encontra por aqui. Saio da cama. Ainda estou de meias e de repente me sinto grata. Tenho que abraçar a mim mesma, tremendo ao sentir o ar frio atravessar o tecido fino da camiseta. Meus cabelos continuam ligeiramente úmidos depois do banho que tomei mais cedo. A porta de Warner encontra-se ligeiramente aberta. Tem um feixe de luz espreitando pela abertura. O que me leva a perguntar se ele teria se esquecido de fechá-la ou se simplesmente acabou de entrar. Talvez nem esteja lá. Porém, dessa vez, a curiosidade vence a consciência. Quero conhecer o lugar onde ele trabalha e como é sua mesa. Quero saber se é bagunçado ou organizado. Ou se mantém itens pessoais por perto. E me pergunto se ele tem alguma fotografia de quando era criança. Ou de sua mãe. Vou andando na ponta dos pés, sentindo borboletas acordarem em meu estômago. Não devia me sentir nervosa, digo a mim mesma. Não estou fazendo nada ilegal. Só vou ver se ele está aqui. E se não estiver, vou embora. Só vou entrar por um instante. Não vou mexer nas coisas dele. Não vou. Exito diante da porta. Aqui é tão silencioso que quase tenho certeza de que meu coração está batendo alto e forte demais e que ele vai ouvir. Não sei por que sinto tanto medo. Bato duas vezes a porta enquanto vou abrindo. Ah, Aaron? Você está? Alguma coisa cai no chão. Termino de abrir a porta e corro lá para dentro. Tremendo ao passar pelo batente. Impressionada. O escritório dele é enorme. Tem o tamanho de seu quarto e closet somados. Maior ainda. Tem tanto espaço aqui e espaço suficiente para abrigar uma mesa de reuniões gigantesca e seis cadeiras de cada lado. Tem um sofá e algumas mesas no canto. E uma das paredes é forrada por prateleiras de livros. Repletas de livros. Explodindo de livros. Livros antigos e livros novos e livros com as lombadas caindo. Tudo aqui é feito de madeira escura. Madeira de um marrom tão forte que parece preta. Linhas retas. Corte simples. Nada é ornamentado ou pesado. Não tem couro. Nem cadeiras de encosto alto ou madeira excessivamente detalhada. Minimalismo. A mesa de reunião está tomada por pastas de arquivos e papéis e fichários e cadernos. O chão, coberto por um tapete oriental felpudo, grosso, similar àquele em seu closet. E do outro lado da sala fica sua mesa de trabalho. Em choque, Warner me encara. Está usando apenas calças e um par de meias, camisa e cinto deixados de lado. Encontra-se parado diante de sua mesa, segurando alguma coisa na mão. Alguma coisa que não consigo ver direito. O que você está fazendo aqui? Quer saber. A porta estava aberta. Que resposta mais idiota a minha. Ele continua me encarando. Que horas são? Pergunto. Uma e meia da madrugada. O Warner responde automaticamente. Nossa! Você devia voltar para a cama. Não sei por que ele parece tão nervoso. Seus olhos não param de deslizar entre o ponto onde eu estou e a porta. Não me sinto cansada. Hum. Ele mexe o que agora percebo ser um pequeno frasco em sua mão. Sem se virar, coloca-o na mesa atrás de si. Está um pouco desligado hoje, parece. Diferente do normal. Em geral, é tão sereno, seguro de si. Porém, nos últimos tempos, tem andado muito agitado quando está perto de mim. Essa inconsistência me deixa nervosa. O que você está fazendo? Pergunto. Tem mais ou menos três metros nos separando. Nenhum de nós faz o menor esforço para diminuir esse espaço. Conversamos como se não nos conhecêssemos. Como se fôssemos desconhecidos que acabaram de se encontrar em uma situação comprometedora. O que é ridículo. Começo a atravessar o quarto, a me aproximar dele. Ele congela. Ele congela. Eu paro. Está tudo bem? Sim. Ele se apressa em responder. O que é isso? Pergunto, apontando para o frasco de plástico. Volte a dormir, amor. Você provavelmente está mais cansada do que imagina. Vou me aproximando dele, estendo a mão e pego o frasco antes que ele consiga me impedir. Isso é invasão de privacidade. Ele fala duramente, agora soando o mais parecido com o como costuma ser. Devolva isso para mim. Remédio? Pergunto, surpresa. Viro o frasco na mão. Leio o rótulo. Olho para ele. Enfim, compreendo. É para cicatrizes. Ele passa a mão pelos cabelos. Olha na direção da parede. Sim. Responde. Agora, por favor, devolva. Você precisa de ajuda? Pergunto. Ele fica paralisado. O quê? O remédio é parar as suas costas, não é? Ele passa a mão pela boca, pelo queixo. Você não vai me deixar sair dessa situação com a última gota de respeito próprio que me resta, vai? Eu não sabia que você se importava com as suas cicatrizes. Declaro. Dou um passo à frente. Ele dá um passo para trás. Eu não me importo. Por que isso, então? Ergo o frasco. Onde você arrumou isso? Não é nada. É só... Ele faz que não com a cabeça. Delalie arrumou para mim. É ridículo. Diz. Eu me sinto ridículo. Por que não alcança as próprias costas? Ele, então, me encara. Suspira. Vire-se. Instruo. Não. Está se preocupando à toa. Eu já vi as suas cicatrizes. Não significa que precisa vê-las de novo. Não consigo evitar um sorrisinho. O que foi? Ele quer saber. Qual é a graça? Você simplesmente não parece ser o tipo de pessoa que se sentiria constrangida com uma coisa dessas. Eu não me sinto. É claro. Por favor. Ele pede. Volte agora mesmo para a cama. Eu estou super acordada. Isso não é problema meu. Dê meia volta. Peço de novo. Ele estreita os olhos para mim. Por que você está usando isso aí? Pergunto pela segunda vez. Não precisa disso. Não use se o deixa desconfortável. Ele fica em silêncio por um instante. Você acha que eu não preciso? É claro que não. Por que precisaria? Está sentindo dor? As cicatrizes doem? Às vezes. Ele responde baixinho. Não tanto quanto doíam no passado. Na verdade, não sinto muita coisa mais nas costas. Uma coisa fria e pontiaguda acerta o meu estômago. Sério? Ele a sente. Pode me dizer de onde elas vêm? Sussurro. Incapaz de olhá-lo nos olhos. Ele fica em silêncio por tanto tempo que, enfim, me pego forçada a erguer o rosto. Seus olhos não demonstram emoção nenhuma. O rosto permanece neutro. Ele raspa a garganta. Foram meus presentes de aniversário. Conta. Todo ano depois que fiz cinco. Até eu completar dezoito. Ele não voltou para o meu aniversário de dezenove. Fico congelada. Horrorizada. Certo. Warner olha para as próprias mãos. Então, ele cortava você. Minha voz sai tão rouca. Chicoteava. Santo Deus! Fico sem ar. Cubro a boca com a mão. Tenho que olhar para a parede para me recompor. Pisco várias vezes. Luto para engolir a dor e a raiva que crescem dentro de mim. Eu sinto muito. Arquejo. Aaron, eu sinto muito mesmo. Eu não quero que você sinta repulsa de mim. Fala baixinho. Dou meia volta. Impressionada. Horrorizada. Você não está falando sério. Digo. Mas seus olhos dizem que ele está. Você nunca olhou no espelho? Pergunto. Agora furiosa. Perdão? Você é perfeito. Digo. Tão tomada por emoções que quase esqueço a minha própria existência. Você todo. Seu corpo inteiro. Proporcionalmente. Simetricamente. Você é absurdamente matematicamente perfeito. Sequer faz sentido uma pessoa ter a sua aparência. Balanço a cabeça. Não acredito que você seja capaz de dizer algo assim. Juliette, por favor, não fale assim comigo. O quê? Por quê? Porque é cruel. Afirma, perdendo a compostura. É cruel e é sem coração e você nem se dá conta. A Aaron. Eu retiro o que disse. Não quero mais que me chame de Aaron. Aaron, repito seu nome. Agora falando com mais firmeza. Por favor, você não pode achar que realmente me causa repulsa. Não pode achar que eu realmente me importaria. Que eu perderia o interesse por causa das suas cicatrizes. Não sei. Ele diz. Está andando de um lado a outro diante de sua mesa. Olhos fixos no chão. Pensei que você pudesse sentir o que eu sinto. Digo. Pensei que os meus sentimentos fossem super óbvios para você. Nem sempre sou capaz de pensar com clareza. Admite frustrado. Esfregando a mão no rosto. Na testa. E especialmente quando minhas emoções estão em jogo. Não posso sempre ser objetivo e... Às vezes faço suposições que não são verdadeiras. E eu não... Eu não confio mais em meus próprios julgamentos. Porque fiz isso e o tiro saiu pela culatra. Tão terrivelmente. Ele enfim ergue o olhar. E me olha nos olhos. Você está certo. Sussurro. Warner vira o rosto. Você cometeu muitos erros. Fez tudo errado. Ele passa a mão na face. Mas não é tarde demais para corrigir seus erros. Você é capaz de corrigi-los. Por favor. Não é tarde demais. Pare de dizer isso para mim. Warner explode. Você não me conhece. Não sabe o que eu fiz. Ou o que preciso fazer para acertar as coisas. Será que você não entende? Pouco importa. Você pode escolher ser diferente de agora em diante. Pensei que você não fosse tentar me fazer mudar. Não estou tentando fazer você mudar. Digo, baixando a voz. Só estou tentando fazê-lo entender que sua vida não acabou. Você não precisa ser quem foi até agora. Pode fazer outras escolhas agora. Pode ser feliz. Juliette. Uma palavra pronunciada com dureza. Seus olhos de um verde tão intenso. Fico paralisada. Olho para suas mãos trêmulas. Ele cerra os punhos. Vá. Diz baixinho. Não quero a sua presença aqui e agora. Então por que me trouxe com você? Indago furiosa. Se nem quer me ver. Por que você não consegue entender? Ele ergue o rosto e seus olhos estão tão cheios de dor e devastação que chego a ficar sem fôlego. Minhas mãos tremem. Entender o quê? Eu te amo. Ele se desfaz. Sua voz. Suas costas. Seus joelhos. Seu rosto. Ele se desfaz. Tem de segurar na lateral da mesa. Não consegue me olhar nos olhos. Eu te amo. Ele diz. Suas palavras ao mesmo tempo duras e suaves. Eu te amo. E isso não basta. Pensei que bastasse, mas estava errado. Pensei que pudesse lutar por você e estava errado. Porque não posso. Não consigo nem olhar mais para você. Aaron. Por favor. Diga que não é verdade. Pede. Diga que estou errado. Diga que estou cego. Diga que você me ama. Meu coração não para de gritar enquanto racha no meio. Não posso mentir para ele. Eu não... Eu não sei como interpretar o que sinto. Tento explicar. Por favor. Ele sussurra. Por favor. Apenas vá. Aaron. Por favor. Entenda. Eu pensei que soubesse o que era o amor e estava errada. Não quero cometer esse mesmo erro outra vez. Por favor. Agora ele está implorando. Pelo amor de Deus, Juliette, eu perdi a minha dignidade. Está bem. Mexo a cabeça. Está bem. Eu sinto muito. Tudo bem. E me afasto. E dou meia volta. E não olho para trás. Trinta e três. Tenho que sair em sete minutos. Warner e eu estamos completamente vestidos, conversando um com o outro como apenas dois conhecidos. Como se ontem à noite jamais tivesse acontecido. Delalienus trouxe café da manhã e nos alimentamos rapidamente em cômodos separados. Nenhuma palavra dele ou minha ou nossa sobre o que poderia ter sido ou o que poderia ser. Não existe nós. Existe a ausência de Adam e a guerra contra o restabelecimento. Só isso. Agora eu entendo. Eu a levaria comigo. Ele vai dizendo. Mas acho que será difícil escondê-la nessa viagem. Se quiser, pode esperar nas salas de treinamento. Devo levar o grupo direto para lá. Você pode vê-los e cumprimentá-los assim que chegarem. Enfim, olha para mim. Pode ser? Faço que sim. Ótimo. Ele prossegue. Vou mostrar para você como chegar lá. E me guia de volta a seu escritório e a um dos cantos perto do sofá. Ali tem uma saída. Uma saída que não vi ontem à noite. Warner bate a mão em um botão na parede. A porta se abre. É um elevador. Entramos e ele aperta o botão para irmos ao térreo. As portas se fecham e entramos em movimento. Ergo olhar para me concentrar nele. Eu nunca soube que você tinha um elevador no seu quarto. Eu precisava de acesso privado às minhas instalações de treinamento. Você sempre diz isso. Constato. Instalações de treinamento. O que é uma instalação de treinamento? O elevador para. As portas se abrem. Ele as segura abertas para mim. Isto. Nunca vi tantos aparelhos na minha vida. Aparelhos de corrida e de pernas e para malhar braços, ombros, abdômen. Tem até aparelhos que parecem bicicletas. Não sei o nome de nenhum deles. Sei que uma dessas coisas é um banco de supino. Também sei o que são halteres e aqui há raques e mais raques repletos deles. Todos de tamanhos diferentes. Pesos, penso eu. Pesos livres. Também tem barras presas ao teto e alguns pontos do salão. Mas nem consigo imaginar para que servem. Há toneladas de coisas aqui, verdade seja dita, que me parecem coisas completamente estranhas. E cada parede é usada para uma finalidade diferente. Uma delas parece feita de pedra. Ou rocha. Tem pequenas ranhuras pontuadas pelo que parecem ser pedaços de plástico de cores diferentes. Outra parede é coberta de armas. Centenas de armas descansando em cavilhas. São pristinas. Brilham como se tivessem acabado de ser limpas. Percebo uma porta na mesma parede. E me pergunto aonde ela a leva. A terceira parede é coberta pelo mesmo material preto e esponjoso que cobre o chão. Parece ser suave e flexível. E a quarta e última é aquela pela qual entramos. Abri o elevador. Outra porta. E nada mais. As dimensões são enormes. Esse espaço tem pelo menos duas ou três vezes o tamanho do quarto, closet e escritório de Warner somados. Parece impossível que tudo seja para uma única pessoa. É incrível. Elogio. Virando-me para olhar para ele. Você usa tudo isso? Ele assente. Costumo vir aqui pelo menos duas ou três vezes por dia. Conta. O ritmo mudou quando eu me feri. Mas, via de regra, é assim. Dá um passo adiante. Toca na parede esponjosa e escura. Isso é a minha vida desde que me conheço por gente. Treinar. Eu treino desde sempre. E é por aqui que também vamos começar com você. Comigo? Warner assente. Mas eu não preciso treinar. Declaro. Não assim. Ele tenta me olhar nos olhos e não consegue. Tenho que ir. Diz. Se ficar entediada aqui, tome o elevador e volte lá para cima. Ele só dá acesso a dois andares, então não tem como você se perder. Warner fecha o botão do blazer. Voltarei assim que puder. Está bem. Espero ele sair, mas ele não sai. Você ainda vai estar aqui quando eu voltar. Enfim, diz. E não é exatamente uma pergunta. De todo modo, confirmo com a cabeça. Parece impossível imaginar que você não vá tentar fugir. Não digo nada. Ele expira duramente. Dá meia volta e sai. 34. Estou sentada em um dos bancos, brincando com malteres de 3 quilos quando ouço a voz dele. Puta merda, está dizendo. Este lugar é demais. Dou um salto. Quase derrubo os pesos no pé. Kenji e Winston e Castle e Brandon e Alia e Lily estão todos passando pela porta na parede das armas. O rosto de Kenji se ilumina ao me ver. Corro em sua direção e ele me pega nos braços e me abraça apertado antes de se afastar. Bem, eu me dei mal. Ele não matou você. Acho que é um bom sinal. Diz. Empurro-o de leve. Disfarça um sorriso. Cumprimento todos rapidamente. Estou praticamente saltitando de tão animada por tê-los aqui. Mas todos olham em choque o que há à nossa volta. Como se realmente pensassem que o Warner estava preparando uma armadilha. Tem um vestiário aqui. O Warner explica. Aponta para a porta ao lado do elevador. Tem vários chuveiros e banheiros e tudo mais que precisam para não federem como animais. Toalhas, sabão, máquinas, lavar roupas. Tudo ali. Estou tão focada em Warner que quase nem noto a presença de Delalier em um dos cantos. Tento não arquejar. Ele está parado em silêncio. Mãos unidas atrás do corpo, observando atentamente enquanto todos ouvem o que o Warner diz. E não pela primeira vez eu me pergunto quem esse homem realmente é. Por que o Warner parece confiar tanto nele? Suas refeições serão servidas três vezes por dia. Continua. Se não comerem ou pularem uma refeição e sentirem fome, fique à vontade para derramar suas lágrimas debaixo do chuveiro. Depois, aprendam a respeitar horários. Não me venham trazer suas queixas. Vocês já têm suas armas, mas como podem ver, esse salão está totalmente abastecido e... Da hora! Exclama Ian. Parece um pouco animado demais enquanto se aproxima de um conjunto de rifles. Se você tocar em alguma das minhas armas, vou quebrar as suas duas mãos. Warner adverte, fazendo Ian parar imediatamente. Esta parede está além do seu limite. Do limite de todos vocês, avisa, deslizando o olhar por todos na sala. Todo o resto pode ser usado. Não danifiquem os meus equipamentos, nenhum deles. Deixem as coisas como as encontraram. E, se não tomarem banho com frequência, fiquem a pelo menos cinco metros de mim. Kenji bufa. Tenho outros assuntos para cuidar. Warner continua. Voltarei às 19h00 horas, então poderemos nos reunir de novo e começar nossas discussões. Nesse ínterim, aproveitem a oportunidade para se ambientarem. Podem usar os colchonetes que estão naquele canto para dormir. Espero que tenham trazido seus próprios cobertores. A sacola de alha desliza de sua mão e cai com uma pancada. Todos giram em sua direção. Ela fica escarlate. Alguma pergunta? Warner arrisca. Sim, diz Kenji. Onde estão os remédios? Warner assente para Delalie que continua parado no mesmo canto. Apresente ao meu tenente um relato detalhado dos ferimentos e doenças. Ele vai providenciar os tratamentos necessários. Kenji assente e com sinceridade. Na verdade, parece grato. Obrigado, diz. Warner se concentra no olhar de Kenji por apenas um instante. Não há de quê. Kenji arqueia a sobrancelha. Até eu fico surpresa. Warner olha imediatamente para mim. Ele olha para mim só por uma fração de segundo antes de virar o rosto. E aí, sem dizer mais uma palavra sequer, aperta o botão do elevador. Entra. Vejo as portas se fechando assim que ele passa por elas. 35 Preocupado, Kenji me observa. Que diabos foi aquilo? Winston e Ian também me observam e não fazem o menor esforço para esconder sua confusão. Lily está arrumando suas coisas. Castel me analisa de perto. Brandon e Alia estão extremamente envolvidos em uma conversa. O que quer dizer com isso? Pergunto. Tento parecer indiferente, mas acho que minhas orelhas ficaram cor de rosa. Kenji leva uma das mãos atrás do pescoço. Dá de ombros. Vocês dois estão brigando ou algo que o valha? Não. Digo apressadamente. Aham. Kenji inclina a cabeça na minha direção. Como está Adam? Pergunto. Na esperança de mudar de assunto. Kenji expira demoradamente. Desvia o olhar. Esfrega a mão no rosto pouco antes de soltar a mochila no chão. Apoia as costas na parede. Não vou mentir para você, Jota. Diz. Baixando a voz. Essa merda toda com o Kent está me deixando estressado pra caramba. Seu estresse está bagunçando tudo. Ele não fez a nossa saída ser mais fácil. O quê? Mas ele disse que não queria mais reagir. É. Bem. Kenji a sente. Aparentemente, isso não quer dizer que ele queira perder todos os amigos de uma vez. Nego com a cabeça. Ele não está sendo justo. Eu sei. Kenji responde. Suspira outra vez. Enfim. É bom vê-la, princesa. Mas estou cansado pra cacete. E com fome. E mal-humorado. Acho que você entende. Ele faz um movimento aleatório com a mão. Solto o corpo todo no chão. Está escondendo alguma coisa de mim. Qual é o problema? Sento-me à sua frente e baixo a voz. Ele ergue o olhar. Olha no meu rosto. Estou com saudades de James, sabe? Sinto saudades daquele menino. Kenji soa tão cansado. Na verdade, consigo notar a exaustão em seus olhos. Eu não queria deixá-lo para trás. Meu coração logo afunda. É claro. James. Eu sinto muito. Queria que existisse um jeito de trazê-lo com a gente. Kenji finge puxar alguns fiapos da camisa. Para ele, provavelmente é mais seguro onde está agora. Supõe. Mas fica óbvio que não acredita em uma palavra sequer do que está dizendo. Eu só queria que Kent deixasse de ser um cuzão. Fico sem jeito. Kenji prossegue. Seria incrível se ele simplesmente desse um jeito em seus problemas. Mas não, ele tem que agir todo esquisito e louco e dramático. Expira demoradamente. Também é emotivo demais. Tudo é um problema enorme para ele. Simplesmente é incapaz de se desprender das coisas. Não consegue simplesmente ficar tranquilo e seguir a vida. Eu só... Sei lá. Enfim. Dane-se. Só queria que James estivesse aqui. Sinto falta dele. Sinto muito. Lamento outra vez. Kenji faz uma careta. A cena para nada específico. Tudo bem. Eu vou ficar bem. Ergo o olhar e descubro que todos os outros se dispersaram. Castle, Ian, Alia e Lily estão andando a caminho do vestiário enquanto Winston e Brandon vagam pelo salão e tocam na parede de pedras, envolvidos em uma conversa que não consigo ouvir. Aproximo-me de Kenji. Solto a cabeça nas mãos. Então, ele diz. Eu não a vejo há 24 horas e você e o Warner foram de... Vamos nos abraçar de um jeito super dramático? Ah, deixe-me dar um gelo em você. É isso? Kenji traça formas nos colchonetes sobre os quais estamos. Deve existir uma história muito interessante aí. Duvido muito. É sério? Você não vai mesmo me contar o que aconteceu? Ofendido, ele ergue o olhar. Eu conto tudo para você. É lógico que não conta. Não seja boba. O que está rolando de verdade, Kenji? Estudo seu rosto. Sua tentativa fracassada de demonstrar humor. Você parece diferente hoje. Desligado. Nada, ele murmura. Eu já disse. Só não queria deixar James para trás. Mas isso não é tudo, é? Kenji não diz nada. Olho para o meu colo. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Sempre esteve ao meu lado e eu sempre estarei aqui se precisar conversar. Kenji vira os olhos. Por que você tem que me fazer sentir todo culpado por não querer participar dessa coisa de dividir os sentimentos? Eu não estou, eu só, eu só estou com um humor péssimo, está bem? Olha para o lado. E me sentindo muito esquisito. Como se só tivesse vontade de ficar puto hoje. Como se só quisesse socar a cara das pessoas sem ter nenhum motivo específico para isso. Puxo os joelhos para perto do peito. Descanso o queixo nos joelhos. Confirmo com um gesto. Você teve um dia difícil. Ele bufa. Assente e olha para a parede. Pressiona um dos punhos no colchonete. Às vezes, eu só fico muito cansado, entende? Olha para o punho, para a marca que deixa ao pressionar as articulações dos dedos no material leve e esponjoso. Tipo, eu fico muito, muito chateado. Sua voz de repente é baixinha. Quase como se simplesmente não estivesse conversando comigo. Posso ver sua garganta mexendo, as emoções presas em seu peito. Eu só sei perder as pessoas. É como se todo dia eu perdesse alguém. Todo santo dia. Estou tão cansado disso, tão cansado disso. Candy, tento dizer. Também senti sua falta, Jota. Ele continua estudando os colchonetes. Queria que você estivesse lá ontem à noite. Também senti sua falta. Eu não tenho ninguém com quem conversar. Pensei que não gostasse de falar sobre os seus sentimentos. Provoco. Tentando melhorar o clima. Ele não morde a isca. As coisas ficam muito, muito pesadas às vezes, desde o meu olhar. Pesadas demais. Até mesmo para mim. E há dias em que não sinto vontade de rir. Não quero ser engraçado. Não quero estar nem aí para nada. Tem dias que só sinto vontade de sentar em cima do meu próprio rabo e chorar. O dia inteiro. Suas mãos param de se mexer no colchonete. Isso é loucura? Pergunta baixinho. Ainda sem me olhar nos olhos. Pisco fortemente. Tentando afastar a ardência dos meus olhos. Não. Retruco. Não, não é loucura nenhuma. Ele olha para o chão. Ficar andando com você me deixou esquisito, Jota. Nesses últimos tempos só sei ficar sentado pensando nos meus sentimentos. Obrigado por ter provocado isso. Engatinho-me para a frente e abaixo o Candy bem na parte central de seu corpo. Ele responde imediatamente, também me abraçando. Meu rosto pressiona seu peito e posso ouvir seu coração batendo super forte. Ainda está muito machucado e eu sempre esqueço. Preciso não esquecer. Agarro-me a ele desejando ser capaz de diminuir sua dor. Queria ser capaz de tomar seus fardos e transformá-los em meus. É estranho, não é? Pergunta. O quê? Se estivéssemos nus agora, eu estaria morto. Cale a boca! Respondo, rindo junto a seu peito. Estamos os dois usando mangas longas, calças longas. Tão longas que meu rosto e minhas mãos não tocam em sua pele. Então, ele está perfeitamente seguro. Bem, é verdade. Em que universo alternativo eu estaria nua com você? Só estou dizendo que merdas acontecem. A gente nunca sabe. Acho que você precisa arrumar uma namorada. Nem, ele responde. Só preciso de um abraço. Da minha amiga. Afasto-me para olhar para ele. Tento ler seus olhos. Você é o meu melhor amigo, Kenji. Sabe disso, não sabe? Sim, filha. Ele sorri para mim. Eu sei. Melhor amigo seu e do seu rabo magricelo. Liberto-me de seus braços. Estreito os olhos para ele. Kenji dá risada. E aí, como está com o novo namorado? Meu sorriso se desfaz. Ele não é meu namorado. Tem certeza? Porque estou muito certo de que o Romeu não nos deixaria vir morar com ele se não estivesse um pouquinho desesperadamente apaixonado por você. Olho as minhas mãos. Quem sabe um dia o Warner e eu não aprendamos a ser amigos. Sério? Kenji parece em choque. Pensei que você estivesse super afim dele. Dou de ombros. Eu me sinto... Atraída por ele. Mas? Mas o Warner ainda tem um longo caminho a percorrer, entende? Bem, sim, responde. Expira. Solta o corpo para trás. Sim, sim, eu entendo. Nós dois passamos algum tempo sem dizer nada. Essa merda toda é esquisita pra cacete, mesmo assim. Kenji diz de repente. O que quer dizer com isso? Pergunto, erguendo o olhar. Qual parte? Warner. Kenji responde. Warner é tão estranho para mim agora. Olha para mim, realmente olha para mim. Você sabe, em todo o meu tempo na base, eu nunca antes o vi tendo, tipo, uma única conversa casual com um soldado. Jamais. Ele era frio como gelo, Jota. Frio. Gelado. Enfatiza. Nunca abriu um sorriso sequer. Nunca dava risada. Nunca mostrava emoção nenhuma. E nunca. Nunca falava. A não ser que fosse para emitir ordens. Era como uma máquina. E aquilo? Aponta para o elevador. Aquele cara que acabou de sair daqui? O cara que apareceu ontem na casa? Não sei quem diabos ele é. Não consigo processar nada agora. A porra toda é surreal. Eu não sabia disso. Digo surpresa. Não tinha ideia de que ele era assim. Ele não era assim com você? Kenji pergunta. Logo que você chegou aqui? Não. Respondo. Sempre foi muito... animado comigo. Não estou falando de um animado legal, mas quer dizer, sei lá. Ele falava muito. Fico em silêncio enquanto a memória ressurge. Na verdade, estava sempre conversando. Basicamente, era tudo o que fazia. E sorria para mim o tempo todo. Exito por um instante. Pensei que fizesse de propósito para tentar zombar de mim ou tentar me assustar. Kenji apoia o peso do corpo nas mãos. É, não. Ah, digo, meus olhos em um ponto ao longe. Kenji suspira. Ele é tipo... Bom? Bom com você? Pelo menos isso? Baixo o rosto. Olho para os meus pés. Sim. Sussurro. Ele é muito bom comigo. Mas vocês não estão juntos nem nada assim? Faço uma careta. Está bem. Kenji apressa-se em dizer, erguendo as duas mãos. Tudo bem. Eu só fiquei curioso. Aqui, entre nós dois, é uma área livre de julgamento, Jota. Bufo. É, só que não. Kenji relaxa um pouquinho. Sabe, Adam realmente está pensando que você e o Warner estão, tipo... Juntos. Vira os olhos. Adam é um idiota. Princesa. Precisamos conversar sobre o seu linguajar. Adam precisa contar a Warner que eles são irmãos. Alarmado. Kenji olha para cima. Baixa a voz. Sussurra. Você não pode sair por aí dizendo isso. Sabe bem o que Kent sente com relação a esse assunto. Eu acho injusto. O Warner tem o direito de saber. Por quê? Indaga. Você acha que ele e Kent vão se tornar melhores amigos assim, de uma hora para a outra? Observo-o com olhos firmes, sérios. James também é irmão dele, Kenji. Seu corpo fica rígido. O rosto despido de qualquer expressão. Seus olhos estão um pouco mais abertos. Inclino a cabeça. Arquei uma sobrancelha. Eu nem... Nossa! Diz, pressionando o punho na testa. Eu nem pensei nisso. Não é justo com nenhum deles. Digo. E eu realmente acho que o Warner adoraria saber que tem um irmão nesse mundo. Pelo menos James e Adam têm um ao outro. Já o Warner? O Warner sempre foi sozinho. Kenji está negando com a cabeça. Traz a descrença gravada no rosto. Essa história toda só fica mais e mais complicada. Aponta. É como se você achasse que ela não poderia se tornar mais enrolada e aí, de repente, bam! Ele merece saber, Kenji. Insisto. Você sabe que o Warner merece pelo menos saber. É direito dele. É o sangue dele também. Kenji ergue o olhar. Suspira. Droga. Se Adam não contar para ele, eu mesma contarei. Você não faria isso. Encaro-o. Com firmeza. Ele volta a falar. Isso é sacanagem, Jota. E parece surpreso. Você não pode fazer algo assim. Por que você me chama de Jota o tempo todo? Pergunto. Quando foi que isso começou? Você já me deu uns 50 apelidos diferentes. Kenji dá de ombros. Você deveria se sentir lisonjeada. Ah, é? Respondo. Apelidos são lisonjeiros? Agora é? Ele assente. Eu arrisco. O que acha, então, de eu chamá-lo de Kenny? Kenji cruza os braços. Olha para baixo. Para mim. Isso não é nem de longe engraçado. Ofereço um sorriso. É sim, um pouquinho. O que acha de eu chamar o seu novo namorado de rei do dedo no rabo? Ele não é meu namorado. Kenny. Kenji lança um olhar de advertência para mim. Aponta para o meu rosto. Não estou achando graça, princesa. Ei, você não precisa de um banho? Pergunto. Então agora deu para dizer que estou fedorento. Vira os olhos. Ele se coloca em pé. Sente o cheiro da camisa. Droga. Eu estou meio que fedendo, não estou? Vá logo. Respondo. Vamos, apresse-se. Tenho a sensação de que esta será uma noite longa. 36. Estamos todos sentados em bancos espalhados pela sala de treinamento. O Warner permanece sentado ao meu lado enquanto faço tudo o que posso para garantir que nossos ombros não se toquem por acidente. Está bem, então. Vamos começar pelo mais importante, certo? Winston anuncia, olhando em volta. Temos que recuperar Sônia e Sarah. A pergunta é como fazer isso. Uma pausa. Não temos ideia de como chegar ao Supremo. Todos olham para o Warner. O Warner olha para seu relógio. E aí? Kenji pergunta. E aí o quê? O Warner responde entediado. Ora, você não vai ajudar a gente? Ian enerva-se. Aqui é o seu território. O Warner olha para mim pela primeira vez em toda a noite. Você tem mesmo certeza de que confia nessa gente? Pergunta. Em todos eles? Sim. Respondo baixinho. Certeza absoluta. Está bem, então. O Warner respira fundo antes de se voltar ao grupo. Meu pai está em um navio. Responde calmamente. No meio do oceano. Ele está em um navio? Kenji pergunta, espantado. A capital é um navio? Não exatamente. O Warner hesita. Mas a questão é que temos de enganá-lo e atraí-lo para este lugar. Ir atrás dele não vai funcionar. Precisamos criar um problema enorme, grande o bastante, para ele se sentir forçado a vir até nós. Neste momento, olha para mim. Juliette comentou que já tem um plano. Confirmo com a cabeça. Respiro fundo. Estudo os rostos à minha frente. Na minha opinião, devemos assumir o controle do setor 45. Silêncio absoluto. Prossigo. Acho que juntos seremos capazes de convencer os soldados a lutarem ao nosso lado. No fim das contas, ninguém além daqueles no comando está se beneficiando com o restabelecimento. Esses homens estão cansados e com fome e provavelmente só aceitaram o trabalho que exercem agora porque não tinham outra opção. Faço uma pausa. Faço uma pausa. Podemos reunir civis e soldados, todos deste setor, trazê-los para o nosso lado. E eles me conhecem, os soldados. Eles já me viram. Sabem o que sou capaz de fazer. Mas todos nós juntos? Balanço a cabeça. Seria incrível. Podemos mostrar a eles que somos diferentes. Mais fortes. Podemos dar esperanças ao povo. Um motivo para reagir. E depois, quando tivermos o apoio deles, a notícia vai se espalhar e Anderson será forçado a voltar aqui. Ele vai ter que tentar nos derrubar. Não vai restar outra escolha. E assim que ele voltar, a gente o derruba. A gente enfrenta Anderson e seu exército e vence. E aí assumimos o controle do país. Minha nossa! Kestel é o primeiro a falar. Senhorita Ferras, você pensou muito nesse assunto. Confirmo com a cabeça. Kenji olha para mim como se não soubesse se deve rir ou aplaudir. O que acham? Pergunto, olhando em volta. E se não funcionar? Lily quer saber. E se os soldados tiverem medo demais para trocar sua aliança? E se, em vez do resultado esperado, eles matarem você? Sem dúvida existe essa possibilidade. Respondo. Mas acho que, se formos fortes o suficiente, e somos em oito com todas as nossas forças somadas, enfim, acho que eles vão acreditar que somos capazes de realizar uma coisa muito incrível. Está bem. Mas como vão saber quais são as nossas forças? Brandon questiona. E se não acreditarem na gente? Podemos mostrar para eles. E se eles abrirem fogo contra nós? Ian retruca. Posso fazer isso sozinha, se está tão preocupado. Não ligo. Antes da guerra, Kenji estava me ensinando a projetar a minha energia. E acho que, se eu posso aprender a dominá-la, então sou capaz de fazer algumas coisas bem assustadoras. Coisas que podem impressioná-los o suficiente para se unirem a nós. Você é capaz de projetar? Winston pergunta. Olhos arregalados. Quer dizer, você está falando que pode exterminar em massa todo mundo com essa coisa de sugar a vida? Hum, não. Respondo. Quero dizer, bem, sim. Acho que posso fazer isso também. Mas não é disso que estou falando. O que quero dizer é que posso projetar a minha força. Não a coisa de sugar a vida. Espere aí, que força é essa? Brandon pergunta, confuso. Pensei que a sua pele é que fosse letal. Estou prestes a responder quando lembro que Brandon e Winston e Ian foram todos levados como reféns antes de eu começar a treinar seriamente. Não sei se sabem muito sobre o meu progresso. Então, começo do começo. Meu poder está ligado a mais do que apenas a minha pele. Olho para Kenji. Aponto para ele. Nós dois viemos trabalhando juntos há algum tempo, tentando descobrir do que exatamente eu era capaz. E Kenji chegou à conclusão de que minha verdadeira energia vem de um lugar muito profundo dentro de mim. Não da superfície. Está em meus ossos, meu sangue e minha pele. Meu verdadeiro poder é um tipo insano de superforça. Minha pele é só um elemento de tudo isso. É como se fosse a forma mais elevada da minha energia e minha forma mais louca de proteção. É como se meu corpo vestisse um escudo, um arame farpado, metaforicamente falando. Capaz de manter os intrusos longe de mim. Quase dou risada enquanto me pergunto quando foi que ficou tão fácil para mim falar dessas coisas. Sentir-me à vontade com elas. Mas também sou forte o bastante para arrebentar praticamente qualquer coisa. E sem me ferir. Concreto, tijolo, vidro... A terra! Kenji acrescenta. Sim, confirmo, sorrindo para ele. Até mesmo a terra. Ela criou um terremoto. Alia conta ansiosa. E eu fico surpresa ao ouvir sua voz. Durante a primeira batalha. Conta a Brandon e Winston e Ian. Quando estávamos tentando salvar vocês. Ela socou o chão e o fez rachar. Foi assim que conseguimos escapar. Os rapazes olham boquiabertos para mim. Então, o que estou tentando dizer é que se conseguir projetar a minha força e aprender a controlá-la de verdade... Não sei. Dou de ombros. Eu provavelmente serei capaz de mover montanhas. Isso é um bocado ambicioso. Kenji brinca. Sorrindo como um pai sempre orgulhoso. Ambicioso, mas provavelmente não impossível. Respondo, sorrindo. Nossa! Lili exclama. Então você é capaz de, tipo, destruir coisas? Tipo, qualquer coisa? Confirmo com um gesto. Olho para Warner. Você se importa? De forma alguma. Responde com olhos inescrutáveis. Eu me levanto e vou até onde estão os halteres. O tempo todo me preparando mentalmente para acessar a minha energia. Essa ainda é a parte mais complicada para mim. Aprender a moderar minha força e manter a elegância. Pego um peso de 30 quilos e o levo ao grupo. Por um momento, chego a me perguntar se deveria achá-lo pesado, considerando que tem mais ou menos metade dos meus quilos. Mas realmente não o sinto nada. Sento-me novamente no banco. Deixo o peso no chão. O que você vai fazer com isso? Ian pergunta. Olhos arregalados. O que quer que eu faça? Pergunto. Você está me dizendo que é capaz de, tipo, quebrar o peso no meio ou algo assim? Winston indaga. Confirmo balançando a cabeça. Então faça. Kenji sugere. Está praticamente saltitando em seu banco. Arrebente! Arrebente o peso! E faço justamente isso. Ergo o peso e literalmente o amasso entre as mãos. Ele se torna um emaranhado de metal. Quebro-o no meio e solto os dois pedaços no chão. Os bancos tremem. Desculpa. Apresso-me em dizer, olhando em volta. Eu não queria soltar assim. Puta merda! Ian exclama. Que fenomenal! Faça de novo. Winston pede. Olhos iluminados. Eu prefiro que ela não destrua toda a minha propriedade. Warner se intromete. Ei, então... Espere. Winston fala. Chegando a uma conclusão enquanto encara Warner. Você também pode fazer isso, não pode? Pode simplesmente pegar o poder dela e usá-lo assim também? Posso pegar os poderes de todos vocês. Warner o corrige. E fazer o que quiser com eles. O terror no salão agora é totalmente palpável. Fecho a cara para Warner. Por favor, não assuste o pessoal. Ele não fala nada. Olha para o nada. Então vocês dois... Ian tenta encontrar sua voz. Quero dizer... Juntos? Juntos vocês podem basicamente... Dominar o mundo? Warner completa. Agora olhando para a parede. Eu ia dizer que podem acabar com os inimigos, mas sim, acho que isso também. Ian conclui, mexendo a cabeça. Tem certeza de que confia nesse cara? Lily me pergunta, apontando com o polegar para Warner e me olhando como se estivesse sinceramente e genuinamente preocupada. E se ele só estiver usando para ter acesso ao seu poder? Eu confiaria a minha vida a ele. Respondo baixinho. Na verdade, já fiz isso e faria outra vez. Warner olha para mim e vira o rosto. E por uma fração de segundo percebo a carga de emoções em seus olhos. Então, permita-me ser direto. Winston pede. Nosso plano é basicamente seduzir os soldados e civis do setor 45 para que lutem com a gente? Kenji cruza os braços. Sim, parece que vamos sair por aí pavoneando e alimentando a esperança de que nos achem interessantes o suficiente para copular. Que nojo! Brandon exclama, fechando a cara. Apesar de Kenji fazer parecer super esquisito, digo, lançando um olhar duro para ele. A resposta é basicamente sim. A gente assume o controle do exército e depois das pessoas. E aí as levamos à batalha. Realmente revidamos. E se você vencer? Castle pergunta. Depois de ter permanecido quieto até agora. O que planeja fazer? O que quer dizer com isso? Pergunto. Digamos que você seja bem-sucedida. Que derrote o Supremo. Esclarece. Que o mate e mate os homens dele. Depois, o que acontece? Quem assume como comandante Supremo? Eu assumo. Todos arfam. Sinto o Warner enrijecer ao meu lado. Caramba, princesa! Kenji exclama baixinho. E depois? Castle pergunta. Ignorando todos e concentrando-se apenas em mim. Depois disso. Seus olhos estão preocupados. Quase assustados. Você vai matar todos aqueles que ficarem no seu caminho? Todos os outros líderes de setores em toda a nação? Isso totalizaria 544 outras guerras. Alguns vão se render. Respondo. E os outros? Ele insiste. Como você pode liderar uma nação no caminho certo se acabou de trucidar todos os que se opuseram a você? Será que vai ser diferente daqueles que acabou de derrotar? Eu confio em mim mesma. Retruco. Confio que serei forte o bastante para fazer o que é certo. Nosso mundo está morrendo. Você mesmo disse que temos os meios de reaver nossa terra, de fazer as coisas voltarem a ser como no passado. Uma vez que o poder estiver no lugar certo, com a gente, você pode reconstruir o que começou na forma do ponto ômega. Terá liberdade para implementar aquelas mudanças em nossa terra, água, animais e atmosfera. E salvar milhões de vidas no processo. Dando à nova geração a esperança de um futuro diferente. Temos que tentar. Não podemos ficar aqui, sentados, vendo pessoas morrerem se temos o poder de fazer a diferença. Todos ficam em silêncio, parados. Caramba, Winston diz. Eu a acompanharia nessa batalha. Eu também, Alya ecoa. Eu também, Brandon. Você sabe muito bem que eu também estou dentro, Kenji. Eu também, Lily e Ian dizem ao mesmo tempo. Castle respira fundo. Pode ser que... Castle começa. Solta o corpo na cadeira. Une as mãos. Pode ser que você seja capaz de acertar onde eu errei. Balança a cabeça. Sou 27 anos mais velho do que você e nunca tive a sua confiança. Mas entendo o seu coração. E confio que você diz o que acredita ser verdade. Uma pausa. Um olhar cuidadoso. Nós a apoiaremos. Mas saiba desde já que você está assumindo uma responsabilidade enorme e assustadora. Uma responsabilidade que pode acabar se transformando em um tiro pela culatra. E de um jeito irreversível. Eu entendo. Respondo, falando bem baixinho. Então está ótimo, senhorita Ferras. Boa noite e que Deus a acompanhe. Nosso mundo está nas suas mãos. Você não me falou o que achou do meu plano. Warner e eu acabamos de voltar a seus aposentos e até agora ele não me disse uma palavra sequer. E está parado próximo à porta de seu escritório. Olhar apontado para o chão. Eu não sabia que você queria saber a minha opinião. É óbvio que quero saber a sua opinião. Eu realmente preciso voltar ao trabalho. Afirma antes de dar meia volta e sair andando. Toco em seu braço. Ele fica rígido. Parado. Olhos apontados para a mão que encostei em seu antebraço. Por favor. Sussurro. Não quero que as coisas fiquem assim entre nós. Quero que sejamos capazes de conversar. E tenhamos oportunidade de nos conhecermos outra vez. Do jeito certo. Que sejamos amigos. Warner faz um barulho estranho, vindo das profundezas da garganta. Coloca alguns centímetros de distância entre nós. Estou fazendo o meu melhor amor. Mas não sei ser só um amigo na sua vida. Não precisa ser tudo ou nada. Tento explicar. Podem existir níveis entre uma coisa e outra. Eu só preciso de tempo para interpretá-la assim, como uma pessoa diferente. Mas é só isso. Sua voz sai enfraquecida, fraca. Você precisa de tempo para me interpretar como uma pessoa diferente. Precisa de tempo para corrigir a percepção que tem de mim. Por que isso é tão errado assim? Porque eu não sou uma pessoa diferente. Responde firmemente. Sou o mesmo homem que sempre fui e nunca tentei ser diferente. Você me entendeu do jeito errado, Juliette. Você me julgou e me percebeu como algo que não sou. Mas isso não é culpa minha. Eu não mudei e não vou mudar. Você já mudou. Seu maxilar se aperta. Você fala com muita propriedade de um assunto sobre o qual não sabe nada. Engulo em seco. Warner se aproxima tanto de mim que chego a ter medo de me mexer. Certa vez você me acusou de não saber o significado do amor. Ele prossegue. Mas estava errada. Talvez você me culpe por amá-la demais. Seus olhos estão tão intensos, tão verdes, tão frios. Mas pelo menos não renego o meu próprio coração. E você acha que eu renego? Sussurro. Warner baixa o olhar. Não responde. O que você não consegue entender? Continuo. Minha voz falhando. É que eu nem conheço mais meu próprio coração. Ainda não sei dar nome ao que sinto. Preciso de tempo para entender. Você quer mais de mim agora. Mas neste momento, o que preciso é que você seja meu amigo. Ele fica incomodado. Eu não tenho amigos. Retruca. Por que não pode tentar? Ele nega com a cabeça. Por quê? Por que não dá uma chance? Insisto. Porque tenho medo. Enfim, responde. Voz trêmula. Tenho medo de que sua amizade seja o meu fim. Ainda estou congelada no mesmo lugar quando ele passa pela porta do escritório e a fecha com uma pancada. Trinta e oito. Jamais pensei que veria o Warner usando calça de moletom. Ou tênis. E neste exato momento ele está usando as duas coisas. E camiseta. Agora que nosso grupo está instalado em sua área de treinamento, tem um motivo para estar ao seu lado logo que ele começa o dia. Eu sempre soube que o Warner passava muito tempo trabalhando, mas nunca me atendei a quanto tempo passava malhando. É tão disciplinado, tão preciso em tudo. Fico admirada. Começa as manhãs na bicicleta ergométrica, termina as noites com uma corrida na esteira. E trabalha partes diferentes do corpo a cada dia da semana. Segundas-feiras são para pernas. Ouço o explicar a Kesto. Terça, dia de malhar o peito. Nas quartas-feiras, trabalho ombros e costas. Quintas-feiras são para tríceps e deltoides. Sextas-feiras, bíceps e antebraços. Abdominais e cardio todos os dias. Também passo a maior parte dos finais de semana praticando tiro ao alvo. Hoje é terça-feira. O que significa que, neste exato momento, estou vendo-o levantar 120 quilos. 50 quilos de cada lado do que, segundo quem me contou, chamam de barra olímpica. A qual tem um peso adicional de 20 quilos. Não consigo parar de olhar. Acho que nunca me senti mais atraída por Warner desde que o conheci. Kenji faz a barra fixa ao meu lado. A sente para Warner. Então é isso que a faz ganhar vida, não é? Fico morrendo de vergonha. Kenji late uma risada. Eu nunca na vida vi o Warner usando calça de moletom. Tanto soar normal. Nunca o vi usando shorts. Kenji arqueia uma sobrancelha para mim. Aposto que já ouviu usando menos do que isso. Eu quero morrer. Kenji e eu devemos passar o próximo mês treinando. Esse é o plano. Preciso treinar o suficiente para lutar e usar minha força sem voltar a ser dominada. Não é o tipo de situação em que nos enfiamos sem confiança absoluta e, como o meu papel é o de liderar a missão, ainda tenho muito trabalho a fazer. Preciso ser capaz de acessar a minha energia de forma imediata. E preciso ser capaz de moderar a quantidade de força que emprego em um momento específico. Em outras palavras, preciso dominar plenamente a minha habilidade. Kenji também está treinando. Do seu jeito. Quer aperfeiçoar sua habilidade de projetar. Quer ser capaz de fazer isso sem ter de entrar em contato direto com outra pessoa. Mas Kenji e eu somos os únicos com um trabalho real a concluir. Kenji já está em pleno controle de si mesmo há décadas. E todos os demais têm habilidades bem diretas, as quais estão muito naturalmente adaptados. No meu caso, tenho 17 anos de traumas psicológicos para desfazer. Preciso derrubar essas paredes que eu mesma criei. Hoje, Kenji está começando devagar. Quer que eu, usando unicamente a força da mente, faça um alter e atravessar a sala. Porém, até agora, só consegui fazê-lo tremer. E nem sei se fui mesmo eu quem fez aquilo. Você não está focando. Kenji adverte. Precisa se conectar, encontrar seu centro e partir do seu interior. Aconselha. Tem que, tipo, literalmente puxar essa coisa para fora de si e depois empurrá-la à sua volta, Jota. Só é difícil no começo, porque seu corpo está acostumado a conter a energia. No seu caso, vai ser ainda mais complicado, já que passou toda a vida guardando tudo. Precisa dar a si mesma a permissão de se libertar. Baixar a guarda. Encontrar essa força. Dominá-la. Liberá-la. Ele dá o mesmo sermão várias e várias e várias vezes. E eu continuo tentando várias e várias e várias vezes. Conto até três. Fecho os olhos e, dessa vez, tento realmente, verdadeiramente me concentrar. Ouço a necessidade repentina de erguer os braços, plantar os pés firmemente no chão. Expiro. Aperto os olhos com ainda mais força. Sinto a energia ganhar força, envolver meus ombros, espalhar-se em meu sangue, enervar-se, crescer até culminar em uma massa tão forte que, enfim, me torno incapaz de conter. Precisa ser liberada. E precisa ser liberada agora mesmo. Mas como? Antes, eu sempre pensei que precisasse tocar em alguma coisa para deixar essa força sair. Nunca me ocorreu a ideia de lançar a energia em algum objeto imóvel. Pensei que minhas mãos fossem o destino final. Nunca considerei usá-las como transmissor, como um meio de passagem. Mas agora estou percebendo que posso tentar empurrar a energia através das minhas mãos. Através da minha pele. E talvez, se eu for forte o suficiente, possa ser capaz de aprender a manipular essa intensidade no ar, forçando-a a se movimentar no caminho em que eu quiser. Perceber isso renova plenamente a minha confiança. Agora me sinto animada, ansiosa por avaliar se minha teoria está correta. Preparo-me. Sinto o golpe de poder me invadindo de novo. Meus ombros ficam tensos quando a energia cobre minhas mãos. Meus punhos, os antebraços. Sinto-me tão quente, tão intensa, quase como se fosse uma coisa tangível. O tipo de poder que é capaz de repuxar meus dedos. Fecho os punhos. Empurro os braços para trás. E aí os lanço para frente, abrindo as mãos ao mesmo tempo. Silêncio. Abro um olho. Espreito discretamente o halter e ainda parado no mesmo lugar. Suspiro. Para baixo, Kenji grita. Empurrando-me para trás e me fazendo cair de cara no chão. Ouço todo mundo gritando e dando passos pesados no chão à nossa volta. Viro o pescoço só para encontrar todos com as mãos na cabeça. Rostos protegidos. Tento deslizar o olhar por toda a sala. O pânico me agarra pela garganta. A parede de pedra está rachando no que parecem ser cem pedaços, rangendo e gemendo ao se desfazer. Horrorizada, vejo uma pedra enorme tremer pouco antes de se desprender da parede. O Warner está debaixo dela. Pego-me prestes a gritar quando o vejo olhar para cima e erguer as duas mãos na direção do caos. A parede imediatamente para de tremer. Os pedaços dela ficam pairando, mexendo-se apenas ligeiramente, presos entre cair e voltar onde estavam antes. Continuo boca aberta. O Warner olha para a direita. Assente. Sigo sua linha de visão e me deparo com o Castle ao longe, usando sua força para segurar o outro lado. Juntos, eles controlam os pedaços que vão caindo no chão, permitindo que caiam com delicadeza, ao mesmo tempo em que ajeitam os pedaços maiores de pedra no que restou da parede. Todos começam a levantar a cabeça percebendo que alguma coisa mudou. Lentamente vamos nos levantando, observando impressionados Castle e Warner, que contém o desastre limitando-o a uma área específica. Nada mais foi danificado. Ninguém saiu ferido. Eu continuo assistindo. Olhos arregalados. Impressionada. Quando o trabalho, enfim, é concluído, Castle e Warner dividem um breve momento de agradecimento antes de seguirem em direções opostas. Warner vem me encontrar. Castle vai onde todos os outros estão. Você está bem? Warner pergunta. Seu tom é eficiente, mas seus olhos o entregam. Não ficou ferida? Nego com a cabeça. Foi incrível. Não posso ficar com os créditos por aquilo. Foi o poder de Castle que eu peguei emprestado. Mas você é tão bom nisso? Elogio, esquecendo por um momento que deveríamos estar furiosos um com o outro. Você acabou de descobrir que tem essa habilidade e já é capaz de controlar. Tão naturalmente. Por outro lado, eu, quando tento fazer alguma coisa, quase mato todo mundo no processo. Baixo a cabeça. Sou a pior em tudo. Murmuro. A pior. Não se sinta mal. Ele aconselha baixinho. Você logo vai aprender. Em algum momento foi difícil para você? Pergunto. Esperançosa. Ergo olhar. Descobrir como fazer para controlar a energia? Ah. Ele hesita, surpreso. Não. Porém, eu sempre fui muito bom em tudo o que faço. Baixo outra vez a cabeça. Suspiro. Warner dá risada e, ao ouvir, ergo olhar. Está sorrindo. O que foi? Nada. Sussurra em resposta. Ouço um assobio agudo. Dou meia volta. Ei, mãos ao alto. Kenji late. Traga o seu rabo aqui agora mesmo. Esforça-se para parecer o mais irritado possível. De volta ao trabalho e, dessa vez, foco. Você é mais do que apenas gorila. É capaz de fazer mais do que só ficar jogando merda para todos os lados. Warner chega a dar risada. Uma risada alta. Viro em sua direção. E ele está olhando para a parede, tentando esconder um sorriso enorme enquanto passa a mão pelos cabelos. Pela nuca. Pelo menos alguém curte o meu senso de humor. Kenji constata antes de puxar o meu braço. Venha, princesa. Vamos tentar outra vez. E, por favor, empenhe-se em não matar todo o pessoal que está aqui no salão. 39 Passamos a semana toda em treinamento. Estou tão exausta que nem consigo mais ficar em pé. Mas conquistei mais progressos do que poderia esperar. Kenji continua trabalhando diretamente ao meu lado. E Castle está supervisionando o meu progresso. Mas todos os demais passam seu tempo malhando nos vários aparelhos disponíveis. Winston e Brandon parecem melhorar a cada dia. Parecem mais saudáveis, mais vivos. E o corte no rosto de Brandon já começa a desaparecer. Estou tão feliz por ver o progresso deles e super animada por Delalie ter encontrado os remédios certos. Os dois passam a maioria dos dias comendo e dormindo. E se alternando entre a bicicleta ergométrica e a esteira. Lily passa o tempo testando um pouquinho de cada coisa. E hoje está se exercitando com a bola de pilates em um dos cantos. Ian tem levantado pesos e cuidado de Castle. Alia passou a semana toda sentada em um canto. Esboçando coisas em um bloco de notas. Parece mais feliz, mas à vontade. E não consigo não me perguntar se Adam e James também estão bem. Espero que estejam seguros em algum lugar. Warner sempre passa o dia fora daqui. De tempos em tempos, olho para as portas do elevador secretamente, alimentando a esperança de que vão se abrir e trazê-lo de volta ao interior deste salão. Às vezes ele passa por aqui. Sobe na bicicleta ergométrica ou dá uma corrida rápida, mas passa a maior parte do tempo fora. Na verdade, só o vejo de manhã. Quando ele vem malhar pela primeira vez e ao anoitecer, quando faz mais uma sessão de cardio. O fim da noite é a minha parte favorita do dia. É quando nós oito nos sentamos para conversar sobre nossos progressos. Winston e Brandon estão se curando. Eu estou ficando mais forte e Warner nos informa se alguma coisa aconteceu entre os civis, os soldados e o restabelecimento. Até agora, tudo continua como antes. Depois, Warner e eu voltamos a seus aposentos, onde nos banhamos e seguimos para quartos separados. Eu durmo em sua cama e ele dorme num sofá, em seu escritório. Todas as noites digo a mim mesma que serei forte o suficiente para bater em sua porta, mas nunca fiz isso. Ainda não sei o que dizer. Kenji puxa os meus cabelos. Ai! Viro-me para ele, fechando uma carranca. Qual é o seu problema? Você foi atingida com uma força brutal pela varinha da burrice hoje. Como é que é? É, pensei que tivesse dito que eu estava me saindo bem. Está, mas continua distraída. Fico olhando para o elevador como se ele estivesse prestes a lhe conceder três desejos. Ah, digo. Viro o rosto. Bem, desculpa. Não peça desculpa. Ele suspira. Franze discretamente o senho. Afinal de contas, o que está rolando entre vocês dois, hein? Aliás, será que eu quero saber? Eu suspiro. Solto o corpo no colchonete. Não tenho ideia, Kenji. Ele é inconsistente em suas atitudes. Encolho o ombro. Acho que está tudo bem. Só preciso de um pouco de espaço agora. Mas você gosta dele? Pergunta, arqueando uma sobrancelha. Não digo nada. Sinto o meu rosto esquentar. Kenji vira os olhos. Você sabe, eu nunca, nunca mesmo imaginei que o Warner pudesse fazê-la feliz. E eu, por acaso, pareço feliz? Retruco. Tem razão. Ele suspira. Eu só quis dizer que você sempre pareceu tão feliz com o Kent. Para mim, é um pouco complicado processar isso. Ele hesita. Esfrega a mão na testa. Bem, na verdade, você era muito mais esquisita quando estava com o Kent. Sempre resmungando, sempre tão dramática. E chorava. O tempo todo. Finge secar lágrimas falsas. Jesus, eu não consigo decidir qual é pior. Você me acha dramática? Pergunto, de olhos arregalados. Será que já se olhou no espelho? Eu não sou dramático, está bem? Minha presença só atrai um certo tipo de atenção. Eu bufo. Ei, ele diz, apontando para o meu rosto. Só estou dizendo que não sei mais em que acreditar. Daqui a pouco vou estar nesse carrossel. Primeiro, Adam. Agora, Warner. Na semana que vem, você vai tentar ficar comigo. Bem que você queria, não é mesmo? Dona-se, ele responde, virando o rosto. Eu nem gosto de você. Você me acha bonita. Acho que você delira um pouco. Eu nem sei o que você quer dizer com isso, Kent. Olhe-o nos olhos. Esse é o problema. Eu não sei explicar e nem sei direito se entendo o quão profundas são as coisas. Só sei que, seja lá o que for que eu sinto, nunca senti a mesma coisa com o Adam. Kenji vira os olhos, surpreso, espantado. Não diz nada por um segundo. Expira demoradamente. Sério? Confirmo com a cabeça. Ele insiste. Sério? Sério mesmo? Sim. Confirmo. Eu me sinto tão... leve. Como se pudesse simplesmente... Não sei. As palavras me escapam. É como se eu sentisse, pela primeira vez na vida, que vou ficar bem. Como se eu fosse ser forte. Mas isso é exatamente o que você é, ele diz. Não tem nada a ver com Warner. É verdade, respondo. Mas às vezes as pessoas também podem nos empurrar para baixo. E sei que Adam não tinha essa intenção. Mas acabava me empurrando para baixo. Éramos duas pessoas tristes ficando juntas. Hum... Kenji solta o peso do corpo nas mãos. Estar com o Adam sempre vinha com algum tipo de dor ou dificuldade enorme. Explico. E Adam sempre foi sério demais. Era intenso de um jeito que às vezes me deixava exausta. Estávamos sempre nos escondendo ou escapando. Sempre em movimento. E nunca encontrávamos momentos ininterruptos para estarmos juntos. Era quase como se o universo tentasse me dizer que eu estava forçando a barra para fazer as coisas darem certo com ele. Kenji não era tão ruim assim, Jota. Kenji franze o senho. Você não está reconhecendo o que ele tem de bom. Sim, ele tem sido meio cuzão ultimamente. Mas é um cara bom. Você sabe o que é. Ele só está meio que na merda agora. Eu sei. Suspiro. Sentindo-me um bocado entristecida. Mas o nosso mundo ainda está se desfazendo. Mesmo se vencermos esta guerra, tudo vai piorar. E piorar muito antes de melhorar. Exito por um instante. Olho as minhas próprias mãos. E acho que as pessoas mostram quem realmente são quando as coisas ficam difíceis. Eu já vi isso acontecer. Comigo mesma, com meus pais, até mesmo com a sociedade. E sim. Adam é um cara bom. É mesmo, de verdade. Mas o fato de ser um cara bom não o torna o cara certo para mim. Ergulhar. Agora estou tão diferente. Não sou mais a garota certa para ele e ele não é mais o garoto certo para mim. Mas ele ainda te ama. Não. Respondo. Não ama. Essa é uma acusação muito pesada. Não é acusação nenhuma, retruco. Um dia, Adam vai perceber que o que sentia por mim era um tipo louco de desespero. Éramos duas pessoas que realmente precisavam de alguém a quem se apegar. E tínhamos um passado que nos tornava muito compatíveis. Mas isso não era o bastante. Porque se fosse, eu não teria conseguido sair da relação com tanta facilidade. Baixo o olhar. E a voz. Warner não me seduziu, Kenji. Ele não me roubou. Eu só... Eu cheguei a um ponto em que tudo mudou para mim. Tudo o que eu pensei que sabia sobre Warner estava errado. Tudo o que pensei acreditar sobre mim mesma estava errado. E eu sabia que eu estava mudando. Eu queria seguir em frente. Queria ser furiosa e queria gritar pela primeira vez na vida e não podia. Eu não queria que as pessoas tivessem medo de mim. Então, tentei me calar e desaparecer na esperança de que isso os deixasse mais à vontade. Mas odeio o fato de ter me deixado ser tão passiva a vida toda. E agora vejo como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse fé em mim mesma nos momentos mais cruciais. Eu não quero voltar a ser como era. Não vou deixar isso acontecer. Nunca. Mas não precisa. Kenji aponta. Por que você faria isso? Não acho que Kent quisesse que você fosse passiva. Encolho o ombro. Eu ainda me pergunto se ele quer que eu seja aquela garota pela qual se apaixonou lá atrás. A pessoa que eu era quando nos conhecemos. E isso é ruim? Não é mais quem eu sou, Kenji. Para você, eu ainda pareço aquela garota? Como é que eu vou saber? Você não sabe, concordo exasperada. É por isso que não entende. Você não sabe como eu era. Não sabe como era estar na minha cabeça. Eu vivia em um lugar bem sombrio. Eu não me sentia segura na minha própria mente. Acordava todas as manhãs esperando morrer e depois passava o resto do dia me perguntando se já não estava morta, porque eu nem sabia a diferença. Digo com mais dureza do que gostaria. Eu tinha um pequeno fio de esperança ao qual me apegar. Mas a maior parte da minha vida foi passada esperando encontrar alguém que sentisse pena de mim. Kenji está me encarando com os olhos apertados. Eu falo com mais fúria. Você não acha que, se muito tempo atrás eu tivesse me permitido ficar com raiva, eu teria descoberto a força para derrubar todo aquele sanatório usando apenas as minhas mãos? Ele estremece. Eu continuo com a voz trêmula. Não acha que eu penso nisso o tempo todo? Não acha que me mata saber que foi minha própria falta de disposição para conhecer a mim mesma como ser humano que me manteve presa por tanto tempo? Por 264 dias, Kenji. Engulo em seco. 264 dias eu fiquei lá. E todo esse tempo eu tinha em mim a força necessária para me libertar. E não me libertei porque não tinha a menor ideia de que era capaz. Porque nunca nem tentei. Porque deixei o mundo me ensinar a odiar a mim mesma. Eu era uma covarde que precisava de outra pessoa para me dizer o quanto eu valia antes de dar o primeiro passo para salvar a mim mesma. Não estou falando de Adam ou Warner. Estou falando de mim e do que eu quero. Estou falando de, enfim, entender onde quero estar daqui a 10 anos. Porque estarei viva, Kenji. Estarei viva em 10 anos e estarei feliz. Estarei forte. E não preciso mais de ninguém para me dizer isso. Eu sou o suficiente e sempre serei. Agora pego-me respirando com dificuldade, tentando acalmar meu coração. Kenji me encara, ligeiramente aterrorizado. Quero que Adam seja feliz, Kenji. Quero de verdade, mas ele e eu acabaríamos como a água que não vai a lugar nenhum. O que quer dizer com isso? Água que não se mexe. Explico. Por um tempo é boa. Você pode beber e ela o hidrata. Mas se permanecer parada tempo demais, acaba ficando ruim. Cheira mal. Torna-se tóxica. Balanço a cabeça. Eu preciso de ondas. Preciso de cachoeiras. Quero correntes de água. Caramba! Kenji exclama. Ri com nervosismo. Coça atrás da cabeça. Acho que você devia escrever esse discurso, princesa, porque vai ter que contar tudo isso para ele. Você mesma. O quê? Meu corpo fica rígido. Sim. Kenji tosse. Adam e James estão vindo para cá amanhã. O quê? Arfo. Pois é. Esquisito, não? Ele tenta rir. Tão esquisito. Por quê? Por que ele viria aqui? E como você soube disso? Eu... Hum... É que... Eu tenho voltado lá? Kenji raspa a garganta. Para! Você sabe. Ver como eles estão. Em especial, James. Mas sabe? Vira o rosto. Olha em volta. Para ver como eles estão? Isso. Só para ter certeza de que estão bem. Assente para nada específico. Tipo, eu falei para ele que tínhamos um plano bem legal em um lugar. Aponta para mim. Graças a você, obviamente. Um plano muito, muito legal. Então, eu também falei para ele que a comida era boa. E que os chuveiros têm água quente. Então, tipo, ele sabe que o Warner não economizou com a gente, nem nada assim. E bem, você sabe. Algumas outras coisas. Que outras coisas? Rechono, agora desconfiada. O que foi que você falou para ele? Hum... Kenji estuda a bainha de sua camisa. Fica puxando-a. Kenji! Certo, ouça. Ele diz, erguendo as duas mãos. Só não fique nervosa, está bem? Eu já estou ficando nervosa. Eles acabariam morrendo lá. Eu não consegui deixá-los instalados naquele espaço horrível. Totalmente sozinhos. James em especial. E em especial agora que temos um plano sólido formado. O que você falou para ele, Kenji? Minha paciência está se esgotando. Talvez, ele diz, agora afastando-se. Talvez eu tenha dito a ele que você era uma pessoa calma, racional e muito boa. Que não gosta de fazer mal a ninguém. E especialmente a Kenji, aquele amigo bonitão. Droga, Kenji, me diga o que foi que você... Preciso de dois metros. Fala. O quê? Dois metros. De distância. Esclarece. Entre nós. Eu vou dar dois centímetros. Kenji engole em seco. Certo. Bom, talvez... Diz. Talvez eu tenha dito a ele que... Que você sentiu saudade dele. Muita. Quase caio para trás. É empurrada pelo impacto das palavras. Você fez. O que você fez? Minha voz se transforma em um sussurro. Foi a única maneira de fazê-lo concordar em vir para cá, entende? Ele pensou que você estivesse apaixonada por Warner. E o orgulho de Adam é um problemão para ele. Qual é o seu problema, caramba? Grito. Os dois vão se matar. Pode ser a chance de os dois fazerem as pazes, Kenji supõe. E aí todos podemos ser amigos, exatamente como você queria. Ai, meu Deus! Exclamo, passando a mão nos olhos. Você é louco! Por que fez uma coisa dessas? Eu vou ter que partir de novo o coração dele. É, sabe. Estive pensando que talvez você pudesse fingir, tipo... Não estar interessada em Warner. Só até essa guerra terminar. Porque isso tornaria as coisas muito menos estressantes. E aí todos nos daríamos bem e Adam e James não morreriam sozinhos no mundo lá fora, entendeu? Final feliz. Agora estou tão furiosa que chego a tremer. Você falou outra coisa para ele, não falou? Pergunto, meus olhos se estreitando. Você falou outra coisa para ele. Sobre mim, não falou? O quê? Kenji agora está se afastando. Eu não. Isso foi tudo o que disse a ele? Exijo saber. Que eu senti saudade? Ou falou também alguma outra coisa? Ah, bem. Já que você tocou no assunto, sim. Hum. Eu talvez tenha dito que... Hum. Que você ainda está apaixonada por ele? Meu cérebro dá um grito. E que... Que talvez você fale o tempo todo sobre ele? E talvez eu tenha dito que você chora muito de saudade. Talvez. Não sei. Nós conversamos sobre muitas coisas, então... Eu vou matar você. Não. Ele retruca, apontando para mim enquanto se afasta um pouquinho mais. Isso é ruim, Juliette. Você não mata as pessoas, lembra? É contra isso, lembra? Você gosta de falar sobre sentimentos e arco-íris? Por que, Kenji? Solta a cabeça nas mãos. Por quê? Por que você foi mentir para ele? Por quê? Esbraveja, frustrado. Isso é uma grande besteira. Todo mundo já está morrendo neste mundo. Todo mundo perdeu suas casas, suas famílias. Tudo o que amavam. E você e Kent devem ser capazes de resolver seu draminha colegial ridículo como dois adultos. Não podemos perder a vida dos outros assim. Já perdemos todo mundo, diz, agora furioso. Eles estão vivos, Jota. Eles ainda estão vivos. Olha para mim com olhos iluminados. Incapazes de esconder suas emoções. Isso é motivo suficiente para eu tentar mantê-los na minha vida. Vira o rosto. Baixa a voz. Por favor. Prossegue. É uma merda. Tudo isso. Eu me sinto como a criança presa no meio de um divórcio. E eu não queria mentir para ele. Entende? Não queria. Mas pelo menos eu o convenci a voltar. E quem sabe, quando chegar aqui, ele não queira ficar. Lanço um olhar duro para ele. Quando eles chegam? Kenji precisa de um instante para respirar. Vou buscá-los amanhã de manhã. Você sabe que eu vou contar para o Warner, não sabe? Sabe que não podemos mantê-los aqui e fazê-los invisíveis. Eu sei. Está bem. Estou tão furiosa que nem sei mais o que dizer. Não consigo nem olhar para ele agora. Então, Kenji diz, foi boa a conversa? Dou meia volta. Minha voz sai mortalmente leve. Meu rosto apenas a centímetros do dele. Se eles matarem um ao outro, eu vou quebrar o seu pescoço. Caramba, princesa. Quando foi que você se tornou tão violenta? Eu não estou de brincadeira, Kenji. Eles já tentaram se matar antes e quase conseguiram. Espero que você não tenha esquecido os detalhes quando foi fazer seu plano sobre arco-íris felizes. Encaro-o duramente. Essa não é só a história de dois caras que não se gostam. Eles querem matar um ao outro. Kenji suspira. Olha na direção da parede. Vai ficar tudo bem, afirma. Vamos dar um jeito. Não, digo em resposta. Você vai dar um jeito. Será que você não pode tentar entender a minha perspectiva? Ele pergunta. Será que não consegue ver como seria melhor todos nós ficarmos juntos? Não sobrou mais ninguém, Jota. Somos só nós. Não devemos ter que sofrer. Nenhum de nós. Porque você e Kenji não estão mais se pegando. Não precisamos viver assim. Feche os olhos. Suspiro profundamente e tento me acalmar. Eu entendo. Respondo baixinho. Eu entendo a sua perspectiva. De verdade, eu entendo. E amo você por tentar fazer todos ficarem bem. E amo você por cuidar de mim. E por querer que eu e Adam fiquemos juntos outra vez. Entendo o que você está passando agora e sinto muito, Kenji. De verdade, eu sinto muito. Sei que não está sendo fácil para você. Ao mesmo tempo, é justamente por isso que não entendo por que você está forçando os dois a ficarem juntos. Você quer enfiar os dois no mesmo espaço. Em um espaço confinado. Pensei que não quisesse que eles morressem. Acho que você está sendo um bocado pessimista com a situação toda. Caramba, Kenji! Ergo os braços, exasperada. E nem me dou conta do que fiz até ouvir uma pancada. Olho na direção do som. Consegui derrubar todo um rack de pesos. Do outro lado do salão. Sou uma catástrofe ambulante. Preciso me acalmar. Digo, tentando moderar a voz. Mas vou voltar para raspar a sua cabeça enquanto você estiver dormindo. Kenji parece realmente ter medo de mim. Você não faria isso. Vou andando rumo à parede do outro lado. Aperto o botão para chamar o elevador. Você dorme pesado, não dorme? Isso não tem a menor graça, Jota. Não tem graça nenhuma. A porta do elevador emite um barulho e abre. Eu entro. Boa noite, Kenji. Ainda ouço sua voz gritando comigo quando a porta se fecha. 40 Quando retorno aos aposentos, o Warner está no banho. Olho para o relógio. Agora seria mais ou menos sua hora de ir à área de treinamento. Em geral, eu o encontro lá para a nossa recapitulação de todas as noites. Em vez disso, contudo, caio de cara na cama. Não sei o que fazer. Amanhã, Adam vai aparecer aqui pensando que eu ainda quero ficar com ele. Não quero ter que ir embora outra vez. Não quero ver a dor em seus olhos. Não quero lhe causar dor. Não quero mesmo. Eu nunca quis. Vou matar Kenji. Enfio a cabeça debaixo dos travesseiros. Empilho-os em cima da cabeça e aperto-os em volta das orelhas até sentir que consegui calar o mundo. Não quero nem pensar nesse assunto agora. Pensar nisso? Justo agora? Por que as coisas sempre têm que ser tão complicadas? Por quê? Sinto uma mão em minhas costas. Estremeço. Travesseiros voando em todas as direções e fico idiotamente assustada quando caio da cama. Um travesseiro também cai, atingindo-me no rosto. Agarrando o travesseiro junto a meu peito, bufo. Pressiono a testa à superfície macia. Fecho os olhos com bastante força. Nunca tive uma dor de cabeça tão horrível. Juliette? Uma voz arrisca. Você está bem? Baixo o travesseiro. Ergo o rosto. Pisco os olhos. Warner está vestindo uma toalha. Uma toalha! Quero rolar para debaixo da cama. Adam e James chegam amanhã. Conto a ele de uma só vez. Simplesmente conto. Simples assim. Warner arqueia as sobrancelhas. Eu não sabia que eles tinham recebido um convite. Kenji vai trazê-los. Ele tem escapado para ver como os dois estão e agora vai trazê-los. Amanhã de manhã. O rosto de Warner é cuidadosamente neutro. Sua voz não se afeta. Poderia estar debatendo a cor das paredes. Mas pensei que ele não tivesse mais nenhum interesse em fazer parte da sua resistência. Por um momento, não consigo acreditar que ainda estou deitada no chão, agarrando um travesseiro junto ao peito, encarando um Warner de toalha e nada mais. Não consigo nem me levar a sério. Kenji disse a Adam que ainda estou apaixonada por ele. Pronto. Está dito. Uma chama de raiva. Surgindo e sumindo. Os olhos de Warner brilham e se apagam. Ele olha para a parede. Silêncio por um momento. Entendo. Sua voz sai baixinha, controlada. Ele sabia que esse era o único jeito de trazer Adam de volta. Warner não diz nada. Mas eu não estou... Você sabe. Apaixonada por ele. Fico surpresa com a facilidade com a qual as palavras passam por meus lábios e ainda mais surpresa por sentir a necessidade de expressá-las em voz alta. Por eu precisar reassegurar o Warner. Justamente o Warner. Eu me importo com o Adam. Prossigo. Eu me importo com as poucas pessoas que demonstraram alguma bondade para comigo na vida. Mas todo o resto ficou no passado. Eu entendo. Responde. Não acredito nele. Então, o que você quer fazer? Pergunto. Com relação a amanhã. E a Adam. O que você acha que deve ser feito? Suspiro. Eu vou ter que conversar com ele. Vou ter que terminar com ele pela terceira vez. Explico. Bufando de novo. Isso é tão ridículo. Abraço o travesseiro na altura do meu rosto. Tão ridículo. Enfim, solto o travesseiro. E os braços nas laterais do corpo. Porém, quando olho outra vez para cima, o Warner não está mais aqui. Alerta, eu me sento. Olho em volta. Ele está parado no canto vestindo as calças. Tento não olhar para ele enquanto subo outra vez na cama. Chuto meus sapatos para longe e me ajeito debaixo dos cobertores, afundando-me debaixo dos travesseiros até minha cabeça ser enterrada por eles. Sinto um peso na cama e me dou conta de que o Warner deve estar sentado ao meu lado. Ele puxa um dos travesseiros para longe da minha cabeça. Chega mais perto. Nossos narizes estão a poucos centímetros um do outro. Você não o ama? Mesmo? Warner me pergunta. Meu coração acelera de novo. Minha voz sai bem ridícula. Romanticamente falando? Ele assente. Não. Não se sente atraída por ele? Eu me sinto atraída por você. Estou falando sério. Retruca. Eu também. Warner continua me encarando. Pisca os olhos uma vez. Você não acredita em mim? Pergunto. Ele vira o rosto. Será que não percebe? Será que não consegue sentir? Ou eu estou ficando louca ou o Warner enroubeceu? Você me dá créditos demais, amor. Seus olhos estão focados no cobertor. Suas palavras são suaves. Eu vou decepcionar você. Apesar do que você pensa, sou um ser humano com falhas como qualquer outro. Eu me sento na cama. Olho para ele com muita atenção. Você é tão diferente, sussurro. Tão diferente e, ao mesmo tempo, tão exatamente igual. O que você quer dizer com isso? Você está tão bondoso agora, tão... Calmo, digo. Muito mais do que antes. Ele passa um bom tempo sem dizer nada. E então se levanta. Seu tom de voz é duro quando ele fala. Sim, bem. Tenho certeza de que você e Kishimoto vão encontrar um jeito de resolver essa situação. Com licença. E o Warner vai embora. Outra vez. Não tenho mais ideia do que pensar dele. 41. Adam já está aqui. O Warner não mostra nenhum interesse em tratar com ele. Passamos tempo suficiente juntos para ele me dizer que não tinha uma opinião formada sobre Adam. Depois, foi cuidar de seu dia e suas obrigações. E não fez seu treino matinal. E eu? Cá estou agora. Acabei de sair do elevador e o barulho que sinaliza as portas se abrindo alertou a todos da minha presença. Adam está parado em um canto, conversando com James. Agora me encara. É estranho o jeito que me sinto quando olho para ele agora. Não percebo nenhuma emoção extrema dentro de mim. Nenhum excesso de felicidade ou tristeza. Sinto-me perfeitamente normal. Nem chateada. Nem excessivamente alegre. Seu rosto me é familiar. Seu corpo me é familiar. Seu sorriso instável ao olhar para mim também me é familiar. Como é estranho ir de amigos a inseparáveis a dois que se odeiam a casuais. Tudo isso em apenas uma vida. Oi. Cumprimento. Olá. Responde antes de virar o rosto. Oi, James. Digo com um sorriso. Oi. Ele acena todo animado. Está parado bem ao lado de Adam. Olhos iluminados. Claramente feliz por estar de novo com a gente. Este lugar é tão legal. É mesmo. Concordo. Você já teve a chance de tomar um banho? Aqui a água é quentinha. Ah, verdade. Ele responde um bocado acanhado. Kenji me contou. Por que não vai tomar um banho? Delalie vai trazer o almoço em breve. Tenho certeza de que Brandon pode mostrar o vestiário para você e onde guardamos todas as nossas coisas. Você pode ter o seu próprio armário. Explico, olhando para Brandon enquanto falo. Ele assente. Entende o meu sinal e imediatamente fica em pé. É sério? James fala. Que legal! Então eles trazem comida para a gente? E você pode tomar banho quando quiser? Tem toque de recolher? Sim, sim e não. Brandon responde. Segura a mão de James. Pega sua mochilinha. Podemos ficar acordados até a hora que quisermos. Depois do jantar, talvez eu mostre para você como faz para usar as bicicletas aqui. Diz. Sua voz desaparecendo em um eco enquanto ele e James entram no vestiário. Quando James sai, todos parecem expirar. Vou me preparando. Dou um passo adiante. Eu sinto muito mesmo. Adam fala primeiro, cruzando o espaço entre nós. Você não tem ideia de... Adam. Eu o interrompo. Ansiosa. Nervosa. Tenho que falar e tenho que falar agora. Kenji mentiu para você. Adam fica parado. Paralisado. Eu não andei chorando por sua causa. Agora me pergunto se tem algum jeito de comunicar esse tipo de informação sem, ao mesmo tempo, humilhá-lo e partir seu coração. E me sinto um enorme monstro. Estou muito, muito feliz por você estar aqui, mas não acho que devamos mais ficar juntos. Ah. Ele fala. Balanço o corpo. Baixo o olhar. Passo as duas mãos nos cabelos. Certo. De canto de olho, percebo Kenji me observando. Está acenando com a mão, tentando atrair a minha atenção, mas agora vejo-me furiosa demais com ele. Não quero conversar antes de resolver essa situação. Adam, eu sinto muito. Não. Ele responde, erguendo a mão para me cortar. Parece confuso, um pouco confuso. Estranho. Está tudo bem, de verdade. Eu já sabia que você me diria isso. Dá uma risadinha, mas um pouco sem jeito. Acho que imaginei que saber de antemão me faria sentir como se o soco no estômago fosse mais leve. Estremece. Mas não. Ainda dói pra caramba. Adam encosta o corpo na parede e permite-se deslizar até o chão. Não está olhando para mim. Como você descobriu? Pergunto. Como você soube o que eu iria dizer? Eu contei a ele antes de você chegar. Kenji explica, dando um passo à frente. Lança um olhar afiado na minha direção. Eu fui bem direto. Contei a ele sobre a nossa conversa de ontem. Tudo o que você disse. Então por que ele ainda está aqui? Pergunto, abismada. Viro-me para olhar para Adam. Pensei tê-lo ouvido dizer que nunca mais queria me ver. Eu jamais devia ter dito aquilo. Adam admite, ainda olhando para o chão. Então, você está tranquilo? Indago. Com Warner? Enojado, Adam ergue o rosto. Ficou tão diferente de um instante para o outro. Você está louca? A minha vontade é de arrebentar a cabeça dele em uma parede. Por que veio, então? Pergunto de novo. Não estou entendendo. Por que eu não quero morrer? Ele responde. Por que venho violentando o meu cérebro na tentativa de achar um jeito de alimentar meu irmão e não encontrei merda de solução nenhuma? Por que lá fora é frio pra cacete e ele está com fome? E por que nossa eletricidade vai ser desligada em breve? Adam respira com dificuldade. Eu não sabia o que mais fazer. Portanto, agora estou aqui com o meu orgulho jogado na privada, com a esperança de que eu possa ficar na casa do novo namorado da minha ex-namorada. E quero me matar. Engole em seco. Mas posso enfrentar todo esse sofrimento se ele garantir a segurança de James. Mesmo assim, agora espera o cabeça de merda do seu namorado aparecer para tentar me matar. Ele não é meu namorado. Retruco baixinho. E não vai matar você. Ele nem liga para você estar aqui. Adam chega a gargalhar. Até parece. Estou falando sério. Ele se levanta. Estuda os meus olhos. Você está me dizendo que eu posso ficar aqui, no quarto dele, comer da comida dele e ele simplesmente vai deixar? Os olhos de Adam estão arregalados. Incrédulos. Você ainda não conhece esse cara? Ele não funciona do jeito que você pensa, Juliette. Ele não pensa como um ser humano normal. É um puta de um sociopata. E você é mesmo louca de achar que não tem problema nenhum em ficar com alguém assim? Estremeço, incomodada. Tome muito cuidado com como falar comigo, Adam. Não vou mais tolerar os seus insultos. Eu nem acredito mais em você. Ele retruca. Não acredito que pode ficar aí parada e me tratar assim. Seu rosto se transforma em uma coisa tão intensamente ruim. Raiva. Não estou tentando ferir você. Talvez você devesse ter se lembrado disso antes de correr para os braços de um psicopata. Acalme o seu rabo, Kent. Ouço o aviso duro na voz de Kenji, vindo do canto do salão. Pensei tê-lo ouvido dizer que ficaria de boa. Eu estou de boa. Adam retruca. A voz aguda. Os olhos pegando fogo. Sou um santo? Não conheço nenhuma outra pessoa capaz de ser tão generosa quanto eu estou sendo agora. Olha outra vez na minha direção. Você mentiu para mim o tempo todo que passamos juntos. Estava me traindo. Não, eu não estava. Esse tipo de merda não acontece da noite para o dia. Adam grita. Ninguém se apaixona de uma hora para a outra por alguém assim. Adam, a gente acabou. Não vou passar outra vez por isso. Você pode ficar aqui, especialmente pela segurança de James, mas não pode ficar aqui e me insultar. Você não tem esse direito. Seu maxilar fica tenso. Ele pega suas coisas e corre para o vestiário. 42. Eu vou matar você. Ele não estava assim quando o foi visitar. Kenji afirma para mim. Eu juro. Estava calmo. Estava triste. Bem, sim. É claro que ver o meu rosto não traria memórias felizes para ele. Kenji suspira. Vira o rosto. Eu sinto muito, de verdade. Diz. Mas eu não estava mentindo, Jota. Eles estavam vivendo praticamente sem nada na última vez que eu estive lá. Kent falou que metade dos mantimentos tinha estragado depois que a explosão derrubou algumas das prateleiras da dispensa. Alguns dos potes racharam e tinha roedores e outros bichos comendo a comida deles. E os dois estavam sozinhos no mundo lá fora. Está frio pra cacete. Você não tem ideia de como a cena era deprimente. Vê-los daquele jeito. E James... Eu entendo, Kenji. Deixo escapar uma exalação. Abaixo o corpo. Eu entendo de verdade. Ergo o rosto. Olho em volta. Todo mundo está ocupado com alguma atividade. Corrida ou desenho ou treinamento ou levantar pesos. Acho que todos estamos cansados desse drama. Ninguém aguenta mais isso. Kenji se senta à minha frente. Ele não pode continuar me tratando assim. Enfim, digo. E eu não vou ter a mesma conversa outra vez com ele. Ergo o rosto. Você o trouxe aqui. Ele é sua responsabilidade. Temos três semanas antes de darmos início a esse plano. O que é muito pouco tempo. Preciso ser capaz de descer aqui e treinar todos os dias. E não quero ter que me preocupar com ele me atacando. Eu sei. Kenji responde. Eu sei. Que bom. Ei. Então, você estava falando sério quando disse que o Warner não se importa com a presença dele aqui? Sim. Por quê? Kenji arqueia a sobrancelha. Isso é... Estranho. Um dia você vai cair na real e perceber que o Warner não é tão louco quanto você pensa. É. Ele responde. Ou então, um dia seremos capazes de reprogramar esse chip que você tem na cabeça. Calha sua boca. Dou risada. Empurro-o um pouquinho. Tudo bem. Levante-se. Vamos? É hora de trabalhar. 43. Alia desenhou uma nova roupa para mim. Estamos sentados nos colchonetes como sempre ficamos ao anoitecer. E neste exato momento, Alia está nos mostrando seus designs. Nunca antes a vi assim. Tão animada. Sente-se extremamente confiante ao expor os croquis em seu caderno. Seu ritmo de fala é rápido e fluido, enquanto ela descreve detalhes e dimensões e esboça a lista de materiais necessários para produzir a roupa especial. É feita de carbono. Fibra de carbono, para ser mais exata. Alia explicou que a fibra de carbono é tão rígida e abrasiva que terá de ser ligada com alguma coisa bastante flexível para se tornar um item de vestimenta. Então, ela planeja testar uma série de materiais diferentes. Alguma coisa com polímeros. E não sei o que sintético. E uma série de outras palavras que não entendo. Seus esboços mostram como as fibras de carbono se unem ao tecido, criando um material forte e durável que servirá como a base mais resistente para o que eu preciso. A ideia foi inspirada pela peça que ela fez para eu usar nos dedos. Alia explicou que, originalmente, queria que a peça fosse feita com milhares de pedaços de uma mistura de bronze e zinco. Mas logo concluiu que jamais teria as ferramentas necessárias para deixar os pedaços tão minúsculos quanto queria e, portanto, a roupa acabaria pesada demais. O plano atual, porém, soa tão incrível quanto o anterior. Vai complementar e melhorar a sua força. Segue me explicando. As fibras de carbono vão trazer um nível extra de proteção. A peça não vai ser danificada com tanta facilidade e você será capaz de se movimentar com mais liberdade pelos mais variados tipos de terreno. E, quando estiver em um ambiente perigoso, precisa se lembrar de manter um estado de elétrico constante. Assim, seu corpo vai ficar praticamente indestrutível. O que quer dizer com isso? Desliza o olhar de Alia para Castel em busca de esclarecimento. Como isso pode ser possível? Porque, do mesmo jeito que você consegue quebrar concreto sem se ferir, também deve ser capaz de suportar um ataque de uma bala, por exemplo, sem se ferir. Ela explica, sorrindo. Seus poderes a tornam funcionalmente invencível. Uau! Essa roupa é, antes de qualquer coisa, uma precaução. Alia continua. No passado, vimos que você de fato é capaz de danificar a sua pele se não tiver controle pleno dos seus poderes. Quando rachou o chão dos laboratórios de pesquisa, pensamos que a enormidade do ato a havia deixado ferida. Porém, depois de um exame mais detalhado da situação e das suas habilidades, Castel e eu chegamos à conclusão de que essa dedução era impossível. Assentindo para Alia, Castel entra na conversa. Nossas energias nunca são inconsistentes. Elas seguem um modelo, têm uma precisão quase matemática. Se você não consegue se ferir enquanto arrebenta uma parede de concreto, não faz sentido se ferir ao quebrar o chão e depois permanecer sem ferimentos após quebrar o chão uma segunda vez. Ele olha para mim. Suas feridas têm a ver com o seu domínio da habilidade. Se em algum momento perder de vista o eléctricum, por um instantezinho que seja, você estará vulnerável. Lembre-se de mantê-lo ligado, sempre ligado. Se fizer isso, será indestrutível. Eu te odeio tanto agora, Kenji sussurra bem baixinho. Funcionalmente invencível é o meu rabo. Inveja, bebê? Sorriu para ele. Não consigo nem olhar para você. Você não deveria se surpreender. Warner acabou de entrar. Dou meia volta e o vejo se aproximar do nosso grupo, oferecendo um sorrisinho amarelo para ninguém em especial. Ele se senta à minha frente e me olha nos olhos para dizer. Eu sempre soube que os seus poderes, uma vez domados, seriam inigualáveis. Tento respirar. Warner, enfim, deixa de me olhar nos olhos e dá uma rápida analisada na sala. Boa noite a todos. Cumprimenta. Assente para Castle. Um reconhecimento especial de sua presença. Adam também tem seu jeito especial de reconhecer a presença de alguém. Ele encara Warner com ódio intenso e declarado, parecendo realmente querer matá-lo. E, de repente, me pego mais ansiosa do que estive o dia todo. Fico deslizando o olhar de Adam para Warner e de volta e de volta outra vez e não sei o que fazer. Não sei se alguma coisa está prestes a acontecer e estou tão desesperada desejando que todos mantenham a civilidade que eu... Oi! James cumprimenta tão alto que assusta nós todos. Está olhando para Warner. O que você está fazendo aqui? Warner arqueia uma sobrancelha. Eu moro aqui. Aqui é a sua casa? James indaga. Que estranho. Eu me pergunto aonde Adam e Kenji disseram que o estavam levando. Warner assente. De certa forma, sim. Este espaço funciona como parte da minha casa. Eu moro no andar de cima. Que legal! James exclama, sorrindo. Este lugar todo é muito da hora. Franz atesta. Ei, mas eu pensava que a gente tinha que odiar você. James! Adam chama sua atenção, lançando um olhar de aviso. O quê? Pode se sentir à vontade para me odiar, Warner diz. Se quiser. Eu não ligo. Bem, você devia se importar. James responde, surpreso. Eu ficaria muito chateado se alguém me odiasse. Você ainda é novo. Tenho quase 12 anos, o garoto retruca. Me disseram que você tinha 10. Eu falei quase 12. James vira os olhos. E você? Quantos anos você tem? Todos estão assistindo. Ouvindo. Fascinados demais para disfarçar. Warner estuda James. Leva o tempo necessário para responder. Eu tenho 19. James fica de olhos arregalados. Você é só um ano mais velho do que Adam. Como tem tantas coisas legais se só é um ano mais velho do que Adam? Não conheço ninguém da sua idade que tenha coisas legais. Warner lança um olhar na minha direção. Olha outra vez para James. E de novo para mim. Não tem nada que você queira acrescentar a esta conversa, amor? Nego com a cabeça, sorrindo. Por que você a chama de amor? James questiona. Eu já ouvi chamá-la assim antes. Várias vezes? Está apaixonado por ela? Acho que Adam está apaixonado por ela. Mas Kenji não. Eu já perguntei para ele. Warner pisca os olhos para o garoto. E então? James insiste. E então o quê? Está apaixonado por ela? Você, por acaso, está apaixonado por ela? O quê? James enrubesse. Não, ela é, tipo, um milhão de anos mais velha do que eu. Alguém quer assumir essa conversa? James pergunta, deslizando o olhar pelo grupo. Você não respondeu a minha pergunta. James persiste. Sobre por que você tem tantas coisas? Não estou tentando ser grosseiro. Sério. Só fiquei curioso. Eu nunca antes tomei banho de água quente e você tem tanta comida aqui. Deve ser da hora ter tanta comida disponível o tempo todo. Warner treme inesperadamente. Olha com mais cuidado para James. Não. Não. Fala. Em um ritmo bem lento. Não é ruim ter comida e água quente disponíveis o tempo todo. Então não vai responder a minha pergunta? Onde conseguiu tudo isso? Warner suspira. Eu sou o comandante e regente do setor 45. Explica. Neste momento, estamos em uma base do exército. Onde meu trabalho consiste em vigiar nossos soldados e todos os civis que vivem nos complexos aqui em volta. E me pagam para viver aqui. Ah! James de repente fica pálido. De repente parece inumanamente aterrorizado. Você trabalha para o restabelecimento? Ei, está tudo certo, coleguinha. Kenji diz a James. Você está seguro aqui, entendido? Ninguém vai fazer mal nenhum a você. Esse é o tipo de cara que você gosta, então? Adam esbraveja comigo. O tipo de homem que dá medo em criancinhas. É um prazer vê-lo outra vez, Kent. Warner agora observa Adam. Está desfrutando da sua estadia? Adam parece esforçar-se para engolir a vontade de dizer coisas nada agradáveis. Então você realmente trabalha para eles? James pergunta outra vez a Warner. As palavras saem arfadas. Os olhos continuam congelados no rosto de Warner. E ele treme tanto que já sinto meu coração partir. Você trabalha para o restabelecimento? Warner hesita. Vira o rosto antes de olhá-lo de novo. Teoricamente, sim. Responde. O que quer dizer com isso? James questiona. Warner está olhando para as mãos. O que quer dizer teoricamente? Você está perguntando porque realmente quer esclarecimentos? Warner questiona, bufando. Ou porque não sabe o que significa a palavra teoricamente? James hesita. Seu pânico rapidamente se transformando em frustração. Ergue o rosto, irritado. Está bem. O que significa teoricamente? Teoricamente, eu deveria trabalhar para o restabelecimento. Warner explica. James passa um tempão encarando-o. É isso que significa teoricamente? Warner olha para a parede. Suspira outra vez. Eu engulo uma risada. Então espere aí. Então você não é o cara malvado? James de repente diz. Você está do nosso lado, não está? Warner vira-se lentamente para olhar nos olhos do garotinho. Não fala nada. Então? James insiste, impaciente. Você não está do nosso lado? Warner pisca os olhos, duas vezes. Parece que sim. Diz como se não conseguisse acreditar no que está dizendo. Talvez devêssemos voltar a discutir a roupa especial. Keston interrompe. Está olhando para Warner, sorrindo triunfante. Alya passou muito tempo desenhando-a e sei que ela tem mais detalhes para dividir. Verdade. Kenji concorda, todo animado. Parece incrível, Alya. Eu quero uma dessas. Pode fazer uma para mim? Eu me pergunto se sou a única a notar que as mãos de Warner estão tremendo. 44. Me dê um soco. Warner está parado diretamente à minha frente, cabeça inclinada para o lado. Todos nos observam. Agitada, faço um gesto negativo com a cabeça. Não tenha medo, amor. Aconselha. Só quero que tente. Seus braços estão relaxados, soltos nas laterais do corpo. Sua postura tão casual. É sábado de manhã, o que significa que ele tem folga de sua rotina diária de malhação. O que, por sua vez, significa que, no lugar de se exercitar, resolveu trabalhar comigo. Nego outra vez com a cabeça. Ele ri. O seu treino com Kenji é bom. Comenta. Mas isto aqui é tão importante quanto. Você precisa aprender a lutar. Tem que ser capaz de se defender. Mas eu sei me defender. Alego. Sou forte o bastante para isso. Ter força é excelente. Diz. Mas força sem técnica não serve para nada. Se você puder ser dominada, não será forte o bastante. Não creio que eu possa ser dominada. Retruco. Não. De verdade. Admiro a sua confiança. Bem, é verdade. Logo que você conheceu meu pai, naquele primeiro momento, você não foi dominada? Meu sangue gela. E quando saiu para lutar depois que eu deixei o ponto ômega? Ele prossegue. Não foi outra vez dominada? Serra os punhos. E mesmo depois que foi capturada? Diz baixinho. Meu pai não conseguiu dominá-la uma vez mais? Caio morta. Quero que seja capaz de se defender. Warner prossegue, agora com uma voz mais doce. Quero que aprenda a lutar. Kenji estava certo quando falou que você não pode simplesmente sair por aí lançando sua energia aos quatro cantos. Você precisa ser capaz de projetar com precisão. Seus movimentos têm de ser sempre deliberados. Você precisa prever cada um dos possíveis movimentos de seu oponente, tanto mental quanto fisicamente. A força é só o primeiro passo. Ergo o rosto. Olho em seus olhos. Agora me dê um soco. Pede outra vez. Eu não sei fazer isso. Enfim, admito, constrangida. Ele se esforça para não sorrir. Está em busca de voluntários? Ouço Kenji dizer. Ele dá um passo mais para perto. Porque se Juliette não tiver interesse, eu me sentirei feliz em dar um chute no seu rabo. Kenji! exclamo, dando meia volta e estreitando os olhos. O que foi? Vamos, amor. Warner me diz. Está inabalado pelo comentário de Kenji. Olhando para mim como se não existisse mais ninguém neste espaço. Quero que você tente. Use a sua força. Procure cada gota de força que você tem. E aí me dê um soco. Tenho medo de acabar ferindo você. Warner ri outra vez. Olha para o lado. Morde o lábio para esconder outro sorriso. Você não vai me ferir. Confia em mim. Pede. Por que você vai absorver o poder? Não. Retruca. Por que você não vai ser capaz de me ferir? Você não sabe o que fazer para me machucar. Irritada. Franzo o senho. Ótimo. Balanço o punho no que imagino ser o gesto de quem está prestes a dar um soco. Porém, meu movimento é tão fraco e vacilante e humilhantemente péssimo que quase desisto na metade. Warner segura meu braço e me olha nos olhos. Foco. Pede. Imagine que está morrendo de medo, que está encurralada, que está lutando para salvar a própria vida. Defenda-se. Ordena. Puxo o braço para trás com mais intensidade. Pronta para tentar com mais tenacidade dessa vez, mas Warner me contém. Segura meu cotovelo. Treme um pouquinho. Você não está jogando beisebol? Diz. Não precisa puxar o braço assim para dar um soco. Nem erguer o cotovelo na altura da orelha. Não transmita ao seu oponente sinais do que você está prestes a fazer. Aconselha. O impacto deve ser inesperado. Tento outra vez. Meu rosto está no centro, amor. Bem aqui. Diz, batendo um dedo no queixo. Por que está tentando atingir o meu ombro? Tento outra vez. Melhor assim. Controle o braço. Mantenha o punho esquerdo erguido. Proteja o rosto. Soco com força. Um golpe rápido e inesperado. Muito embora eu saiba que ele não está pronto. Seus reflexos são rápidos demais. Em um instante, seu punho se fecha em meu antebraço. Ele puxa com força, empurra meu braço para frente e para baixo até eu perder o equilíbrio e cambalear para frente. Nossos rostos estão a um centímetro de distância. Constrangida, ergo o olhar. Foi bonitinho, ele fala, achando graça enquanto me solta. Tente outra vez. E eu tento. Warner bloqueia meu soco com as costas da mão, acertando a área interna do meu punho, tombando meu braço para o lado. Tento mais uma vez. Ele usa a mesma mão para segurar meu braço no ar e me puxar outra vez para perto. Aproxima-se. Não permita que ninguém segure o seu braço assim. Aconselha. Porque uma vez que a peguem assim, serão capazes de controlá-la. E, como se para provar o que quer dizer, usa sua mão em meu braço para me puxar e me empurrar para trás. Com força. Não com excesso de força. Mas com força, mesmo assim. Estou começando a ficar irritada e o Warner percebe. Sorri. Você quer mesmo que eu o machuque? Pergunto, olhos estreitando. Não acho que você seja capaz. Retruca. Você é muito convencido, sabia? Prove que estou errado. Ele arqueia uma sobrancelha para mim. Por favor. Eu ataco. Ele bloqueia. Eu ataco outra vez. Ele bloqueia. Seus antebraços são feitos de aço. Pensei que estivéssemos falando em socar. Argumento. Esfregando as mãos nos braços. Por que você não para de atingir meus antebraços? Seu punho não transmite a sua força. Explica. É só uma ferramenta. Ataco outra vez, parando no último segundo, perdendo a confiança. Ele segura o meu braço e o solta. Se vai hesitar, faça de propósito. Fala. Se vai ferir alguém, fira de propósito. Se vai perder uma luta, perca de propósito. Eu só... Eu não consigo fazer isso do jeito certo. Admito. Minhas mãos estão tremendo e meus braços já começam a doer. Veja como eu faço. Observe. Seus pés estão separados na largura dos ombros. Os joelhos ligeiramente dobrados. O punho esquerdo erguido e para trás protege a lateral do rosto enquanto o direito lidera. Um pouco mais alto e diagonal do esquerdo. Os dois cotovelos firmes, pairando perto do peito. Ele me ataca lentamente. Por isso, consigo estudar o movimento. Seu corpo está tenso, o olhar focado. Cada movimento é controlado. A força vem de algum lugar nas profundezas de seu interior. É o tipo de força que surge como consequência de anos de treinamento cuidadoso. Seus músculos sabem se movimentar. Sabem lutar. Seu poder não é um produto de coincidências sobrenaturais. Os nós dos dedos roçam levemente em meu queixo. Ele faz parecer tão fácil socar alguém. Eu não tinha ideia de que era tão difícil assim. Quer trocar de posição? Pergunta. Como assim? Se eu tentar dar um soco em você, será que consegue se defender? Não. Tente. Diz para mim. Tente me bloquear. Tudo bem. Respondo, mas contra a minha vontade. Sinto-me idiota e petulante. Ele se movimenta outra vez, mas lentamente, para me favorecer. Estapei o seu braço para fora do caminho. Ele baixa a mão. Tenta não rir. Você é muito pior nisso do que eu pensei que fosse. Fecho a cara. Use os antebraços. Ensina. Bloqueie os meus golpes. Empurre meu braço para fora do caminho e mexe o corpo enquanto faz isso. Lembre-se de movimentar a cabeça quando bloquear. Você quer se afastar do perigo. Não fique parada ou dando tapas. Faça o que sim com a cabeça. Ele começa a se movimentar. Bloqueio rápido demais. Meu antebraço atingindo o seu punho. Forte. Tremo. É bom estar preparada para o que vier. Diz com um olhar afiado. Mas não fique ansiosa demais. Mais um golpe. Seguro seu antebraço. Observo-o. Tento empurrar para baixo, como ele fez com o meu. Mas Warner simplesmente não se mexe. Nem um pouco. Nem um centímetro. É como puxar um poste de metal enterrado em concreto. Essa foi... Razoável. Diz sorrindo. Tente outra vez. Foco. Estuda meus olhos. Foco, amor. Estou focada. Retruco. Irritada. Olhe para os seus pés. Diz. Está apoiando seu peso na parte da frente dos pés e parece prestes a tropeçar. Fique firme onde está. Aconselha. Mas esteja preparada para se movimentar. Seu peso deve se concentrar nos calcanhares. Instrui. Dando tapinhas atrás de seu pé. Tudo bem. Retruco. Agora mais nervosa. Estou apoiando o peso nos calcanhares. Não estou mais cambaleando. Warner me encara. Captura os meus olhos. Nunca lute quando estiver com raiva. Aconselha baixinho. A raiva vai deixá-la enfraquecida e atrapalhada. Vai fazê-la perder o foco. Seus instintos vão acabar enganando-a. Mordo o interior da bochecha. Frustrada e envergonhada. Tente outra vez. Fala lentamente. Fique calma. Tenha fé em si mesma. Se não acreditar que é capaz, não será capaz. Sem graça, concordo com a cabeça. Tento me concentrar. Comunico que estou pronta. Warner ataca. Meu braço esquerdo se dobra na altura do cotovelo, em um ângulo de 90 graus perfeito, atingindo seu antebraço com tanta força que o faz ficar paralisado. Minha cabeça saiu do caminho. Meus pés viraram-se na direção de seu golpe. Continuo parada, firme. Warner está achando graça. Ele ataca com o outro punho. Seguro seu antebraço no ar, minha mão se fechando logo acima da sua. E aproveito a surpresa para deixá-lo sem equilíbrio, para puxar seu braço para baixo e todo o seu corpo para frente. Warner quase colide comigo. Seu rosto está bem diante do meu. E pego-me tão surpresa que, por um momento, nem sei o que fazer. Fico hipnotizada por seu olhar. Me empurre. Sussurra. Aperto a pegada em seu braço, antes de empurrá-lo para o outro lado do salão. Ele voa para trás, recuperando as forças pouco antes de cair no chão. Fico congelada onde estou. Em choque. Alguém assobia. Dou meia volta. Kenji está aplaudindo. Mandou bem, princesa. Elogia, tentando não rir. Não sabia que você tinha isso guardado aí dentro de você. Dou uma risadinha afetada, em parte constrangida, em parte absolutamente orgulhosa de mim mesma. Observa os olhos de Warner do outro lado do salão. Ele a sente com um sorriso enorme no rosto. Bom, elogia. Muito bom. Você aprende rápido. Mas ainda temos muito trabalho a fazer. Enfim, vira o rosto, vislumbrando Adam durante o movimento. E ele parece irritadíssimo. 45. Os dias têm passado voando, como se pipas o levassem para longe. Agora, Warner trabalha comigo todas as manhãs. Depois de sua sessão de malhação e do meu treino com Kenji, ele arruma duas horas para se dedicar a mim. Sete dias por semana. É um professor extraordinário. Tão paciente comigo. Tão agradável. Nunca fica frustrado nem se chateia com o tempo que demoro para aprender uma coisa nova. Dedica todo o tempo necessário para explicar a lógica por trás de cada detalhe, cada movimento, cada posição. Quer que eu entenda o que estou fazendo em um nível elementar? Busca ter certeza de que estou internalizando as informações e reproduzindo tudo por minha própria conta e não apenas imitando seus movimentos. Enfim, estou aprendendo a ser forte das mais diversas maneiras. É estranho. Em momento algum imaginei que saber desferir um golpe pudesse fazer tanta diferença, mas o simples fato de eu saber me defender me deixou muitíssimo mais confiante. Estou muito mais consciente de mim mesma agora. Ando por aí sentindo a força em meus membros. Sou capaz de citar músculos específicos do meu corpo. Sei exatamente como usá-los. E também percebo se abusei deles, se fiz alguma coisa errada. Meus reflexos estão melhorando. Meus sentidos estão mais aguçados. Estou começando a entender meus arredores, a antecipar o perigo, a reconhecer as mudanças sutis na linguagem corporal e quais delas indicam raiva e agressão. E agora projetar é quase fácil demais para mim. Warner trouxe todo tipo de coisa para o destruir. Só para treinarmos com alvos. Pedaços de madeira e metal, cadeiras e mesas velhas, blocos de concreto, qualquer coisa capaz de testar a minha força. Castle usa sua energia para lançar objetos no ar e é minha tarefa destruí-los quando estão do outro lado da sala. Num primeiro momento, era quase impossível. Trata-se de um exercício extremamente intenso que exige que eu esteja plenamente no controle de mim mesma. Agora, todavia, é um dos meus jogos favoritos. Sou capaz de parar e destruir qualquer coisa no ar, a qualquer distância e em qualquer ponto da sala. Só preciso das minhas mãos para controlar a energia. Consigo movimentar meu próprio poder em qualquer direção, focar em objetos pequenos e depois ampliar o escopo para uma massa maior. Posso movimentar tudo na sala de treinamentos agora. Nada mais é difícil. Kenji pensa que preciso de um novo desafio. Quero levá-la lá para fora, ele diz. Fala tão casualmente com o Warner e, para mim, ainda é estranho ver isso. Acho que ela precisa começar a experimentar com mais materiais naturais. Aqui dentro, nós acabamos ficando limitados demais. O Warner olha para mim. O que você acha? Vai ser seguro? Questiono. Bem, não importa muito, importa? Daqui a uma semana, todos nós estaremos nos expondo, de um jeito ou de outro. Tem razão. Tento sorrir. Adam tem andado incomummente quieto nas últimas semanas. Não sei se é porque Kenji conversou com ele e disse para tomar cuidado ou se ele realmente se resignou a essa situação. Talvez tenha percebido que não existe nada romântico rolando entre o Warner e mim e que, ao mesmo tempo, me agrada e me desaponta. O Warner e eu parecemos ter chegado a algum tipo de entendimento mútuo. Uma relação civil, estranhamente formal, que se equilibra precariamente entre amizade e alguma outra coisa que nunca foi definida. Não posso dizer que gosto dessa situação. Contudo, Adam não interfere quando James conversa com o Warner. E Kenji me contou que as coisas seguem assim porque Adam não quer traumatizar James e dar motivo para o garoto sentir medo de viver aqui. O que significa que James conversa constantemente com o Warner. James é um menino curioso e o Warner é tão reservado que, obviamente, acaba se transformando num alvo mais óbvio para suas perguntas. As conversas dos dois são sempre divertidas para nós. James não tem filtros e é mais corajoso do que qualquer um seria conversando com o Warner. Para dizer a verdade, é meio bonitinho. Fora isso, todo mundo vem progredindo bem. Brandon e Winston estão perfeitos novamente. Gaston está mais energizado a cada dia e Lily é uma garota meio autossuficiente que não precisa de muita coisa para se distrair. Embora ela e Ian aparentemente encontraram conforto na presença um do outro. Imagino que faça sentido esse tipo de isolamento unir as pessoas. Como Adam e Alia. Ele tem passado muitas horas diárias com ela ultimamente e eu não sei o que isso significa. Pode não ser nada além de amizade, mas na maior parte do tempo, fico na sala de treinamento. Eu o vejo sentado ao lado dela, assistindo enquanto ela faz seus esboços, vez ou outra lançando uma pergunta. Ela sempre acaba enrubecendo. De certo modo, Alia lembra muito o tipo de garota que eu fui no passado. Adoro Alia, mas às vezes a fico observando e me pergunto se era isso que Adam sempre quis. Uma garota doce, silenciosa, bondosa. Alguém capaz de compensar toda a dureza que ele já testemunhou na vida. Ele me falou isso uma vez, eu lembro. Disse que amava essa minha característica. Que eu era tão boa, tão doce. Que eu era a única coisa boa que ainda existia neste mundo. Acho que eu sempre soube que não era verdade. Talvez ele também esteja começando a ver. Quarenta e seis Preciso visitar a minha mãe hoje. Essas são as seis palavras que iniciam a nossa manhã. Warner acabou de entrar em seu escritório. Seus cabelos formam uma bagunça dourada em volta da cabeça. Os olhos tão verdes e tão simultaneamente transparentes a ponto de desafiar qualquer tentativa de descrição. Não se importou em abotoar a camisa amarrotada e a calça está sem cinto e de pendura baixa na cintura. Parece completamente desorientado. Acho que não dormiu a noite toda e quero tão desesperadamente saber o que está acontecendo em sua vida, mas sei que não me sinto à vontade para perguntar. Ainda pior, sei que mesmo se eu perguntasse, ele não me contaria. Não existe mais nenhum nível de intimidade entre nós. Tudo se desenvolvia tão rapidamente entre a gente e de repente parou de vez. Todos aqueles pensamentos e sentimentos e emoções ficaram congelados. E agora tenho tanto medo de fazer o movimento errado e tudo estilhaçar. Mas sinto saudades dele. Ele fica parado à minha frente todos os dias e eu treino com ele e trabalho com ele como um colega, mas isso não é mais suficiente para mim. Sinto falta das nossas conversas tranquilas, de seu sorriso aberto, daquele jeito que ele sempre olhava nos meus olhos. Sinto sua falta. E preciso conversar com ele, mas não sei como, nem quando, nem o que dizer. Covarde! Por que hoje? Arrisco perguntar. Aconteceu alguma coisa? Warner passa um bom tempo sem dizer nada, só olhando para a parede. Hoje é o aniversário dela. Ah! Sussurro de coração partido. Você queria treinar ao ar livre. Ele fala, ainda olhando diretamente para a frente. Com Kenji. Posso levá-los comigo quando eu sair, contanto que ele prometa mantê-la invisível. Posso deixá-los em algum ponto do território não regulado e pegá-los quando eu voltar. Tudo bem para você? Sim. Ele não fala nada, mas seus olhos são selvagens e desfocados, concentrados na parede como se pudesse haver uma janela ali. A Aaron? Sim, amor. Você está com medo? Ele respira com dureza. Expira lentamente. Eu nunca sei o que esperar quando a visito. Admite baixinho. Ela sempre está diferente, toda vez diferente. Em algumas ocasiões, tão dopada que nem se mexe. Em outras, seus olhos estão abertos e ela só fica olhando para o teto. E tem dias que está completamente histérica. Meu coração se retorce. Mas é bom você visitá-la mesmo assim. Sabe disso, não sabe? É bom? Ele dá uma risada estranha, nervosa. Às vezes, não tenho tanta certeza disso. Sim, é bom sim. Insisto com sinceridade em cada sílaba dessas palavras. Como você sabe? Agora ele olha para mim. Olha para mim como se quase sentisse medo de ouvir a resposta. Porque se sua mãe perceber, mesmo que por apenas um segundo que você está ao lado dela, você terá dado um presente extraordinário a ela. Sua mãe não está completamente inconsciente. Ela sabe. Mesmo que não saiba o tempo todo e mesmo se ela não conseguir demonstrar, sua mãe sabe que você está lá. E sei que isso deve significar muito para ela. Ele inspira outra vez um ar trêmulo. Agora está olhando para o teto. Suas palavras são muito bonitas. Estou falando com sinceridade. Eu sei, afirma. Sei que está. Olho um pouquinho mais para ele e me pergunto se existe um momento adequado para fazer perguntas sobre sua mãe. Só tem uma coisa que eu sempre quis perguntar. Então pergunto. Ela deu esse anel para você, não foi? O Warner fica paralisado. Acho que daqui consigo ouvir seu coração acelerando. O quê? Vou andando até ele para segurar sua mão esquerda. Este aqui, digo, apontando para o anel de Jade que sempre usa no dedinho. Nunca tira, nem para tomar banho. Nem para dormir. Nem nunca. Ele a sente. Tão, tão lentamente. Mas, você não gosta de falar disso. Digo, lembrando da última vez em que lhe perguntei sobre esse anel. Conto exatamente 10 segundos antes de ele falar outra vez. Eu nunca tive autorização para receber presentes. Conta bem baixinho. De ninguém. Meu pai odiava a ideia de presentes. Odiava festas de aniversário e dias festivos. Nunca deixou ninguém me dar nada. Em especial, proibia a minha mãe de me presentear. Dizia que aceitar presentes me tornaria fraco. Pensava que eles me estimulariam a aceitar caridade de outras pessoas. Mas, certo dia, estávamos escondidos. Minha mãe e eu. Seus olhos apontam para cima. Ficam distantes, perdidos em outro lugar. É como se simplesmente não estivesse falando comigo. Era o meu aniversário de seis anos e ela estava tentando me esconder porque sabia o que ele queria fazer comigo. Pisco os olhos. Sua voz se transforma em um sussurro parcialmente desprovido de emoções. Lembro que as mãos dela tremiam. Lembro porque eu não parava de olhar suas mãos. Porque ela segurava a minha junto a seu peito. Ela estava usando este anel. Fica em silêncio, mergulhando nas lembranças. Eu nunca na vida vi muitas joias. Não sabia o que exatamente era isso. Mas ela me viu olhando e quis me distrair. Ela queria me manter entretido. Meu estômago ameaça revirar. O Warner continua. Então contou uma história para mim. A história de um garoto que nasceu com olhos muito verdes e do homem tão hipnotizado pela cor daqueles olhos a ponto de buscar ao redor do mundo uma pedra exatamente da mesma cor. Sua voz começa a falhar e se transformar em sussurros tão baixinhos que quase nem consigo ouvi-lo. Ela falou que eu era esse garoto. Que esse anel era feito com aquela pedra e que o homem havia lhe entregado esse anel na esperança de que um dia ela o desse para mim. Era um presente dele. Ela falou. De aniversário para mim. O Warner hesita. Respira. Aí ela tirou o anel, colocou no meu indicador e falou. Se você esconder o seu coração, ele nunca vai conseguir tomá-lo de você. O Warner olha para a parede. Foi o único presente que eu ganhei na vida. Conclui. Minhas lágrimas se recolhem, queimando, chamuscando ao descerem pela garganta. 47 Eu me sinto estranha. O dia todo. Distante, de certo modo. Kenji está contente com a oportunidade de deixar a base, animado para treinar a minha força em novos lugares, e todos os demais estão com inveja porque nós vamos poder sair. Portanto, eu deveria me sentir feliz. Deveria estar ansiosa. Mesmo assim, eu me sinto estranha. Minha cabeça está em um lugar esquisito e acho que é porque ainda não consegui afastar da mente a história de Warner. Warner, quando criança, uma criança aterrorizada. Ninguém sabe aonde ele vai hoje. Ninguém sabe porque esse assunto é tão denso e profundo. E ele não faz nada que entregue como está realmente se sentindo. Mantenha-se calmo, como sempre, controlado, cuidadoso em suas palavras e ações. Kenji e eu vamos encontrá-lo outra vez em apenas um instante. Estamos passando pela porta da parede das armas e finalmente sou capaz de ver, em primeira mão, como o Warner as trouxe aqui para dentro. Estamos atravessando um campo de tiros. Tem estações de armas e cubículos com alvos a dezenas de metros de distância e, neste exato momento, todo o lugar está deserto. Essa deve ser outra das áreas de treinamento de Warner. Há visto uma porta aberta ao final da passagem e Kenji a abre. Ele simplesmente não precisa mais tocar em mim para me manter invisível. E é tão mais conveniente assim. Podemos nos movimentar livremente, contanto que eu permaneça a 15 metros de distância dele, o que nos dá a flexibilidade necessária para conseguirmos trabalhar ao ar livre hoje. Agora já passamos pela porta. Encontramos-nos parados em uma enorme área de armazenamento. O espaço tem pelo menos 150 metros de um lado a outro, talvez o dobro de altura. Em toda a minha vida nunca vi tantas caixas. Não tenho ideia do que elas guardam nem tempo para ficar pensando nisso. Kenji está me puxando pelo labirinto. Passamos do lado de caixas de todos os mais diferentes tamanhos. Tomamos cuidado para não tropeçar nos fios elétricos e no maquinário usado para movimentar os itens mais pesados. Há fileiras e fileiras e mais fileiras e divididas em ainda mais fileiras guardando tudo em sessões muito organizadas. Percebo que há etiquetas em todas as prateleiras e corredores, mas não consigo chegar perto o bastante para ser capaz de ler. Quando finalmente chegamos ao final da área de armazenamento, deparamos-nos com duas portas enormes de 15 metros que levam à saída. Aqui claramente há uma área de carregamento para navios e tanques. Kenji me pega pelo braço e me mantém bem perto enquanto passamos por vários seguranças parados perto da saída. Vamos passando por entre os caminhões estacionados até finalmente chegarmos ao ponto de encontro, onde devemos encontrar Warner. Quisera eu que Kenji estivesse por perto para me tornar invisível na primeira vez que tentei entrar e sair da base. Teria sido muito legal simplesmente andar como um ser humano em vez de ser levado em um carrinho pelos corredores, tremendo e pulando e me agarrando às pernas daquela mesa com rodinhas. Warner está encostado em um tanque. As duas portas do veículo permanecem abertas e ele olha em volta como se estivesse simplesmente avaliando o trabalho realizado nas unidades de carregamento. Sem que nossa presença seja percebida, entramos desajeitadamente pelo lado do passageiro. E aí o Warner sobe do outro lado. Começa a manobrar. Ainda estamos invisíveis. Como você soube que estávamos aqui? Kenji pergunta imediatamente. Você, tipo, também tem a habilidade de enxergar pessoas invisíveis? Não. O Warner responde, olhos focados à frente. Eu consigo sentir a presença de vocês. Na verdade, mais fortemente a presença dela. Sério? Que porra mais louca, cara? Kenji exclama. Que sensação eu transmito? Pasta de amendoim? O Warner não acha graça. Kenji raspa a garganta. E arrisca. Jota acho que devia trocar de lugar comigo. Por quê? Parece que seu namorado está tocando na minha perna. Esse aí adora se autoelogiar. O Warner responde. Troque de lugar comigo, Jota. Ele está me fazendo sentir arrepio e tudo mais, como se estivesse afim de me esfaquear. Está bem. Respondo, bufando. Tento passar por cima dele, mas é difícil. Afinal, não consigo ver nem o meu próprio corpo, nem o dele. Ai, cacete. Você quase chutou o meu rosto. Foi mal. Respondo, tentando passar por cima de seus joelhos. Vá logo, ele ordena. Deus, quanto você pesa. Ele se mexe bruscamente, saindo de debaixo de mim e me empurrando para me fazer sair. Caio de cara no colo de Warner. Ouço o inspirar rápida e duramente e me ajeito, totalmente enrubecida. E, de repente, me pego aliviada porque ninguém consegue me ver agora. Quero dar um soco bem no nariz de Kenji. Depois disso, ninguém fala muito. Conforme nos aproximamos do território não regulado, o cenário começa a mudar. As estradas simples, sem sinalização e semi-pavimentadas abrem espaço para as ruas de nosso velho mundo. As casas são pintadas em tons que certa vez prometeram ser coloridos. E as vias são ladeadas por calçadas que devem ter, em outros tempos, levado crianças das escolas em segurança até suas casas. Casas que agora estão desmoronando, por sinal. Tudo é decadente. Dilapidado. As janelas são lacradas com tábuas. Os jardins são tomados por mato congelado. O inverno fica claro no ar e lança um tom acinzentado sobre tudo, de um jeito que diz que tudo isso pode ser diferente em outra estação. Vai saber. Warner estaciona o tanque. Sai do veículo e dá a volta para se aproximar da nossa porta, para que, caso tenha alguém aqui, ele pareça estar abrindo por algum motivo específico, para verificar o interior, examinar um problema. Não importa. Kenji sai primeiro e Warner parece perceber que ele já está lá fora. Estendo a mão para segurar a de Warner, pois sei que ele não consegue me ver. Seus dedos imediatamente agarram os meus. Seu olhar se concentra no chão. Vai dar tudo certo. Digo a ele. Está bem? Sim. Responde. Sei que você tem razão. Eu hesito. Você volta logo? Sim. Sussurra em resposta. Volto para buscá-la daqui a exatamente duas horas. Isso será tempo suficiente? Sim. Ótimo. Encontro você aqui em duas horas então. Exatamente neste local. Combinado. Ele passa um instante sem dizer nada. Depois? Combinado. Aperto sua mão. Ele sorri para o chão. Eu me levanto e o Warner se mexe para o lado, abrindo espaço para eu passar. Em meus movimentos, acabo tocando nele, mas bem rapidamente. Só como um lembrete. De que estou aqui se ele precisar de mim? O Warner treme assustado e dá um passo para trás. Depois entra outra vez no tanque e vai embora. Quarenta e oito. O Warner está atrasado. Kenji e eu tivemos uma sessão semi-bem-sucedida, composta sobretudo por nós dois discutindo sobre onde estávamos e para o que estávamos olhando. Vamos ter que definir sinais muito melhores da próxima vez porque tentar coordenar uma sessão de treinamento envolvendo duas pessoas invisíveis é muito mais difícil do que parece. O que diz muita coisa. Então, agora estamos cansados e ligeiramente desapontados. Depois de realizarmos pouco progresso, parados exatamente no mesmo lugar onde o Warner nos deixou. O Warner, que está atrasado. Isso é incomum por mais de um motivo. O primeiro deles é que o Warner nunca se atrasa. Nunca, para nada. E o segundo é que, se ele fosse se atrasar, definitivamente não seria para algo desse tipo. A situação é arriscada demais para qualquer um agir de modo casual. Ele não faria isso. Sei que não faria. Então, fico andando de um lado a outro. Certamente está tudo bem, Kenji me diz. Ele só deve ter se envolvido demais com o que quer que estivesse fazendo. Você sabe, comandeirando e essa merda toda. Comandeirar nem é uma palavra que existe. Comandeirar tem letras, não tem? Para mim, parece ser uma palavra. Estou nervosa demais para jogar conversa fora. Kenji suspira. Ouço-o bater os pés para tentar se aquecer. Ele logo vai chegar. Não estou me sentindo legal, Kenji. Eu também não. Estou morrendo de fome. É sua resposta. Warner não estaria atrasado. Ele não é de se atrasar. Como você sabe? Kenji retruca. Há quanto tempo exatamente você o conhece? Cinco meses? E acredita que o conhece tão bem assim? Talvez ele esteja em algum clube de jazz escondido por aí onde canta a capela e usa coletes brilhosos e espalhafatosos e acha legal dançar cancã. Warner jamais usaria coletes brilhosos e espalhafatosos. Alfineto. Mas acho que ele toparia dançar cancã. Kenji, eu amo você de verdade. Mas estou tão ansiosa agora e com tanto enjoo que quanto mais ouço a sua voz, mais sinto vontade de matar você. Pare de me falar coisas sensuais, Jota. Irritada, bufo. Deus, estou tão preocupada. Que horas são? Duas e quarenta e cinco. Isso não está nada certo. Acho melhor irmos atrás dele. Mas nem sabemos onde ele está. Eu sei, respondo. Eu sei onde ele está. O quê? Como assim? Você se lembra de onde encontramos Anderson a primeira vez? Pergunto. Lembra o caminho até a rua Cicamore? Sim. Kenji responde bem devagar. Por quê? Ele está umas duas ruas para baixo daquele lugar. Hum, que história é essa? O que o Warner está fazendo lá? Você vai comigo? Pergunto, toda tensa. Por favor. Agora? Está bem. Kenji concorda, embora não sou em nada convencido. Mas só porque fiquei curioso. E porque está frio pra caramba aqui, eu preciso movimentar as pernas para não morrer congelado. Obrigada. Respondo. Onde você está? Seguimos os sons das vozes um do outro até nos trombarmos. Kenji entrelaça seu braço ao meu. E ficamos bem juntinhos para nos protegermos do frio. Ele vai guiando o caminho. 49. A casa azul cerúleo. Aquela na qual acordei. Aquela na qual o Warner viveu. Aquela na qual sua mãe fica guardada. Estamos parados diante dessa casa e ela tem exatamente a mesma aparência das duas vezes em que estive aqui. Linda e aterrorizante. Sinos de vento chicoteiam de um lado a outro. Por que diabos o Warner estaria aqui? Kenji quer saber. O que é este lugar? Para dizer a verdade, não posso contar. Respondo. Por que não? Porque não é um segredo meu, é de outra pessoa. Kenji fica em silêncio por um instante. Então, o que você quer que eu faça? Pode esperar aqui? Pergunto. E eu vou permanecer invisível se eu entrar? Ou estarei fora do alcance do seu poder? Kenji suspira. Eu não sei. Sem dúvida, você pode tentar. Nunca experimentei fazer isso estando do lado de fora de uma casa. Hesita. Mas se for entrar sem mim, será que pode se apressar? O meu rabo já está congelando aqui fora. Sim, prometo que serei breve. Só quero dar uma olhada para saber se ele está bem ou se pelo menos está aqui, porque se não estiver ali dentro, pode ser que esteja nos esperando no ponto de encontro. E tudo isso terá sido uma enorme perda de tempo. Eu sinto muito. Respondo. Eu sinto mesmo de verdade, mas eu preciso muito verificar. Então vá. Ele responde. Vá e volte logo. Está bem. Sussurro. Obrigada. Eu me afasto e vou subindo as escadas que levo à pequena varanda. Testo a fechadura. Destrancada. Viro a maçaneta. Abro a porta. Entro. Foi aqui que tomei um tiro. A marca de sangue no chão, onde fiquei caída, já foi limpa. Ou talvez o tapete tenha sido trocado. Não sei ao certo. De todo modo, as memórias ainda me cercam. Não consigo entrar nesta casa sem sentir meu estômago revirando. Tudo aqui é errado. Tudo é tão errado. Tão fora de lugar. Alguma coisa aconteceu. Posso sentir. Tomo o cuidado de fechar silenciosamente a porta ao passar. Vou subindo atentamente as escadas, lembrando que as tábuas rangiam quando fui capturada e trazida para cá. Consigo desviar das partes mais barulhentas. O restante, por sorte, soa como se pudesse ser o vento. Quando chego ao andar superior, conto três portas. Três cômodos. À esquerda, o antigo quarto de Warner. Aquele no qual acordei. No meio, o banheiro. Aquele no qual tomei banho. Do outro lado do corredor, bem à direita, o quarto da mãe de Warner. O quarto que estou procurando. Sinto o coração acelerar no peito. Mal consigo respirar conforme vou me aproximando na ponta dos pés. Não sei o que espero encontrar. Não sei o que espero obter como resultado dessa visita. Não tenho nem ideia de se o Warner ainda está aqui. E não tenho ideia de como será ver sua mãe. Mas alguma coisa vai me empurrando para a frente. Forçando-me a abrir a porta e verificar. Preciso saber. Eu preciso muito saber. Se eu não descobrir, minha mente não vai descansar. Por isso, sigo andando bem devagarinho. Respiro fundo várias vezes. Levo a mão à maçaneta e viro muito lentamente, sem sequer me dar conta de que perdi a invisibilidade. Só percebo quando meus pés cruzam o limite do batente. Imediatamente entro em pânico. Meu cérebro começa a calcular planos de contingência e, embora por um instante eu considere a ideia de dar meia volta e sair correndo pela porta, meus olhos já absorveram o que existe neste cômodo. E sei que não posso virar as costas agora. Tem uma cama aqui. Uma cama de solteiro. Cercada por aparelhos e equipos e garrafas e penicos novinhos. Pilhas de lençóis e pilhas de cobertores e as estantes de livros mais lindas do mundo. E almofadas bordadas e bichinhos de pelúcia adoráveis empilhados por todos os cantos. Tem flores recém-colhidas em cinco vasos diferentes e quatro paredes pintadas de cores vivas e uma escrivaninha bem pequena no outro canto, com cadeira combinando, e um vaso com uma planta, e um conjunto de pincéis e tem imagens emolduradas em todos os lugares. Nas paredes, na mesa, no criado mudo. Uma mulher loira. Um menino loiro. Juntos. Eles nunca envelhecem. Eu percebo. As fotografias nunca passam de um certo ano. Eles nunca mostram a evolução na vida dessa criança. O menino nas fotografias é sempre jovem e está sempre assustado e sempre segurando com força a mão da mulher ao seu lado. Mas essa mulher não está aqui. Sua enfermeira, tampouco. Os aparelhos estão desligados. A cama está vazia. O Warner caído em um dos cantos. Está com o corpo curvado, joelhos perto do peito, braços envolvendo as pernas, cabeça enterrada nos braços. E tremendo. Tremores que fazem todo o seu corpo sacudir. Eu nunca, nunca antes o vi parecendo uma criança. Nunca nem uma vez sequer em todo o tempo que o conheço. Mas agora ele parece um menininho. Com medo. Vulnerável. Todo solitário. Não preciso de muito para entender o motivo. Caio de joelhos bem diante dele. Sei que deve ser capaz de sentir a minha presença. Mas não sei se quer me ver agora. Não sei como vai reagir se eu estender a mão para ele. Mas preciso tentar. Toco seus braços muito cuidadosamente. Deslizo a mão por suas costas, ombros. E aí me atrivo a abraçá-lo até ele lentamente ir se abrindo, se desdobrando diante de mim. Levanta a cabeça. Seus olhos têm um contorno vermelho e um tom assustador, impressionante, brilham sem restringir praticamente nenhuma emoção. Seu rosto é a fotografia de muita, muita dor. Quase não consigo respirar. E nesse momento, um terremoto atinge o meu planeta, fazendo-o rachar bem no meio. E eu acho que aqui, dentro de Warner, existem mais sentimentos do que uma pessoa jamais seria capaz de conter. Tento abraçá-lo, mais apertado. Mas ele passa os braços na altura do meu quadril, solta a cabeça no meu colo. Instintivamente, curvo-me sobre ele, protegendo seu corpo com o meu. Pressiono-me amassando o rosto à sua testa. Dou um beijo em sua têmpora. E aí ele se desfaz. Tremendo violentamente, estilhaçando-se em meus braços. Um milhão de pedaços afogados que tanto tento manter unidos. E nesse momento, prometo a mim mesma que vou abraçá-lo para sempre. Bem assim. Até toda a dor e tortura e sofrimento desaparecerem. Até ele me dar uma chance de viver o tipo de vida na qual ninguém possa feri-lo tão profundamente assim outra vez. E nós somos as pessoas de espas invertidas e de cabeça para baixo, agarrando-se uma a outra ao final desta oração. Presas à vida que não escolhemos. É hora, penso eu, de nos libertarmos. 51 Quando voltamos, Kenji está esperando no tanque. Conseguiu encontrar o veículo. Encontra-se sentado do lado do passageiro com a invisibilidade desativada e não diz uma única palavra ao notar que o Warner e eu entramos. Tento olhar em seus olhos, já preparada para inventar alguma história louca para justificar por que levei uma hora para tirar o Warner da casa. Mas aí, Kenji olha para mim. Olha de verdade para mim. E eu fecho a boca para sempre. Warner não diz uma única palavra. Sequer faz barulho para respirar. E quando voltamos à base, ele permite que Kenji e eu saiamos do tanque invisíveis e ainda assim não diz nada. Nem para mim. Assim que estamos fora do veículo, ele fecha a porta e entra outra vez. Estou vendo-o dirigir novamente quando Kenji passa seu braço em volta do meu. Voltamos sem problemas ao galpão de armazenagem. Atravessamos a área de tiros sem nenhuma dificuldade. Contudo, pouco antes de chegarmos à porta da área de treinamento de Warner, Kenji me puxa para o lado. Eu a segui lá dentro. Diz, sem rodeios. Você demorou demais e eu fiquei preocupado, então fui procurá-la. Uma pausa. Uma pausa pesada. Eu vi vocês. Fala baixinho. Naquele quarto. Não pela primeira vez hoje fico contente por Kenji não conseguir enxergar meu rosto. Entendi. Sussurro. Sem saber o que mais dizer. Sem saber o que Kenji vai fazer com essa informação. Eu só... Ele respira fundo. Só fiquei confuso, entende? Não preciso saber de todos os detalhes. Já percebi que seja lá o que estiver acontecendo não é da minha conta. Mas vocês estão bem. Aconteceu alguma coisa? Eu expiro. Fecho os olhos para dizer. A mãe dele morreu hoje. O quê? Kenji fala impressionado. O quê? Como? A mãe dele estava lá? Estava doente há muito tempo. Explico. As palavras escapando apressadas pela minha boca. Anderson a manteve trancada naquela casa, abandonada. Deixou-a lá para morrer. Warner vinha tentando ajudá-la, mas não sabia como. Não podia ser tocada exatamente como eu não posso tocar em ninguém. E a dor daquilo a matava todos os dias. Agora estou perdendo o controle, incapaz de manter meus sentimentos contidos. Warner nunca quis me usar como arma. Ele inventou aquilo para ter uma história para contar a seu pai. Ele me encontrou acidentalmente, porque estava empenhado em encontrar uma cura. para ajudar sua mãe. Aqueles anos todos. Kenji respira fundo. Eu não tinha ideia de nada disso. Admite. Eu nem sabia que ele era tão próximo da mãe. Você simplesmente não o conhece. Digo, sem me importar com o quão desesperada minha voz sai. Acha que conhece, mas não conhece. Sinto-me em carne viva, como se tivessem me lixado até os ossos. Kenji fica em silêncio. Vamos. Chamo. Preciso de um tempo para respirar. Para pensar. Sim. Concorda. E expira. Sim, claro. Sem dúvida. Viro-me para sair. Jota. Kenji chama e me faz parar. Sua mão ainda em meu braço. Eu espero. Desculpa. Desculpa mesmo. Eu não sabia. Pisco rapidamente outra vez para afastar a queimação em meus olhos. Engulo a emoção cada vez mais pesada em meu peito. Tudo bem, Kenji. Nem era para você saber. Ver grinds que eu achei dentro de mim. E aí E aí Obrigado.